Olá pessoal, então hoje é um Nitro Sessions diferente, eu tô aqui com o Lucas Oliver lá do O Que Você Faz, a Erika vocês já conhecem, ela sempre joga aqui, e hoje nós vamos jogar aqui pela primeira vez aqui no canal Newton Nitro, Dungeon World, hoje vai ser Legião World, Legião World, minha primeira aventura de Legião World, vou tentar, vou jogar o cenário dentro do Dungeon World, lógico que como todo cenário de RPG é só um ponto de partida, porque eu sei os nomes e tal, mas os jogadores aqui vão criar junto comigo, a gente vai, eu vou, é lógico que não é que nem uma sessão de Dungeon World normal, onde o povo cria do zero, né, eu vou dar uma orientada assim, mas eles é que vão falar o que tem numa vila, se eles chegaram numa vila, sei lá, das plantas, eu vou seguindo com eles, vou dando só a cor do Legião e a cultura do Legião, mas é Dungeon World, a gente vai criar uma história coletiva, né, é só o ponto de partida, né, o cenário é o ponto de partida e pra dar a corzinha, pelo menos é isso que eu entendi, eu dei uma relida, eu tava falando com o Lucas que eu joguei, eu mestrei, joguei, divulguei Dungeon World há mais de um milhão de anos atrás, agora eu tô voltando, né, e vamos ver hoje, vamos ver se o tio Nitro, como é que ele vai mestrar essa aventura hoje. Primeira coisa que eu vi, né, eu li, é legal que agora, né, desde que eu falei de Dungeon World aqui no canal, né, já tem mais de quase uns 6, 7, 8 anos de experiência, então tem coisa pra caramba na internet, tem guia pra todo lado, né, e então a primeira coisa que o mestre deve fazer, aí é legal que vocês estão indo junto com o tio Nitro, o tio Nitro vai explicando tudo, do, pra me ajudar, e aí quem sabe ajuda os mestres iniciantes, né, é, então o pessoal sempre fala que tem que fazer um monte de pergunta, começa, você é mestre de anjo ouça, começa fazendo perguntas pros jogadores sem parar, né, então é isso, então é isso, né, então beleza, beleza, ah, então vamos começar, ah, e hoje eu vou mestrar o Aventura, é, depois eu ponho aqui no vídeo aqui a imagem, Aventura que tem lá na Secular Games, pessoal, gente boa, rocha, turma toda aqui de BH, que é o Dungeon World Joe Banner Series, o Forte de Altair, que é uma aventura gratuita que tá lá, ainda bem que o Lucas, que é viciadaço em Dungeon World, por isso que ele tá hoje, ele, toda vez que eu errar aqui, gente, na mestragem, ele vai me dar o toque, tá, é, eu ainda tô acostumando com os termos, assim, de novo, porque eu sou véio, eu li, joguei, mestrei, mas tem muito tempo, então, é, chama o Forte de Altair, lá no, no, do, do Joe Banner, a aventura curtinha, que tem pra baixar lá no site da Secular, que tá em pré-venda do Apocalipse World, que nós vamos jogar também Apocalipse World, mais pra frente, jogaduto, Heavy Metal, nós vamos jogar Apocalipse World, depois nós vamos jogar um cultzinho também, porque cult é bom, e daqui até mais ou menos uns seis meses é só PBTA aqui no canal, tá, vai ser um PBTA atrás do outro, quero jogar o Urban Shadows e Monster Hearts, quero jogar o maior número de jogos possível, inclusive os mais loucos da paróquia, o tal do Headspace, transhumanista, louco demais, depois vocês olham esses jogos aí que tem por aí, então, vamos lá, é, então, perguntas, né, começando a sessão do Angel World, fazendo pergunta, então, vamos começar primeiro com as ladies, lógico, Erika, qual que é o personagem que você tá fazendo, você escolheu qual? Eu escolhi, eu vou fazer um Heffling, guerreiro, o nome dele é Bartleby, o nome dele é Bartleby, a gente vai falar, o que mais, descrição dele, física e tal? É o Bart, né, é o Bart, Bartleby e Bart, é o 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 Bart, né, ele tem alguma alcunha, ele tem alguma alcunha, Bart ou, né, porque tem, tinha o Conan no Bárbaro, Bart ou, o que que pode ser? Ah, Bart ou, ai, ele é, vamos ver a descrição dele, como é que ele é, ele é baixinho, ele é alto, não, ele é baixinho, né? Ele é baixinho, ele é Heffling, eu marquei aqui que é o seguinte, ele tem os olhos ansiosos, os olhos dele são ansiosos, aham, olhos ansiosos, ele usa um elmo, o elmo é usado, um elmo, ele tem a pele calosa, pele calosa, o que que é pele calosa, pele calosa? É cheio de calo, sim, cheio de calo, O que que ele tem esses calos? Ah, as perguntas, ah, as perguntas, o que que ele tem esses calos? Antes, eu vou só dar um colorido do Legião, colorido do Legião, fazer o machan, colorido do Legião, os Hefflings em Legião, né, é até legal porque eu tenho essa curiosidade de como é que é, eu até li, estudei pra caramba, vi cenários feitos pra Dungeon World, inclusive o pessoal da Magpie Games, o pessoal aí tá fazendo um trabalho muito legal, chama Chaos World, que eles lançam cenários e regiões em um universo deles, mas é muito legal como é que eles fazem, que nem eu imagino que seja um cenário, seja um ponto de partida, só pra dar um formato, pra moldar, né, é lógico, né, quando os jogadores estão afim de jogar um negócio diferente, assim, sei lá. Então, os Hefflings de Legião, os Hefflings de Legião, eles não são uma raça natural, eles foram criados artificialmente, através de carnomancia, os elfos modeladores de carne, os elfos Tarkari, eles são elfos do mal, supremacistas, eles se acham os superiores, raça superior, eles vivem nessa região aqui, na floresta élfica, aqui em Lampúria, aqui, e eles criaram os Hefflings pra serem escravos, servos. Então, os Hefflings, no Legião, eles são uma raça serva. E aí, muitos fogem das vilas senzalas aqui, né, lembrando, né, o Legião é um cenário de fantasia sombria, então é dark pra caramba. Então, os Tarkari tem umas vilas senzalas, onde tem escravos e tudo. Os Hefflings, que existem em Hiannon, eles foram criados lá, nos laboratórios, e eles fogem e vão viver, e muitos têm família e tal. Então, Érica, se você quiser que o Bart tenha esse background, beleza, senão ele pode ter nascido depois. É, porque pele calosa, assim, normalmente é pés e mãos, assim, né, não sei se é outra parte do corpo. E é trabalho, né, trabalho pesado. Então, ele seria um ex-escravo, não é legal? É, um ex-escravo. Escravo de elfo. É. E como ele foi escravizado pelos elfos Tarkari? Tem vários tipos de elfos em Legião, tem elfos bonzinhos, os elfos cinzentos são bonzinhos, os Tarkarianos é a questão do mal. Tem os Tarkarianos bonzinhos, que fugiram há muito tempo atrás, e tem os Tarkarianos do mal. E esses... Então, e eles são loiros, lindos, maravilhosos, imortais, não morrem nunca. Então, provavelmente, qual que é a emoção que o Bart sente em relação aos elfos Tarkarianos, assim, quando vê um elfo... Ele odeia. Ele odeia, né, e quer matar. É, porque eles chegaram lá na vila dele, e naquelas incursões lá para pegar escravo, né, então eles atacaram, eles... Como é que eles atacam com o que é os Tarkarianos? Não, aí você pode me falar, pode me falar, como é que é que os elfos Tarkarianos... Com fogo? Com fogo. Com fogo. Com fogo. É, com flecha de fogo. Flecha de fogo, ótimo. E eles jogaram as flechas de fogo lá, queimaram as casas lá dos... Dos reflis. Do Bart. Morreu, morreu, morreu esposa, morreu filho, morreu um monte de gente da família. Então, ele está ultra, ultra com ódio, assim. Ele odeia elfo, né? Odeia, odeia elfo, é. É, isso. A nossa aventura vai se passar aqui no reino de Andrullier, que é aqui embaixo, aqui, ó. O reino de Andrullier, ele parece com a França do Carlos Magnum, entendeu? Então, aquele reino medieval, tradicional, né, de cavaleiros, de honra, né? Tem uma igreja aqui que chama Igreja Patriarcal, a Igreja Patriarca, né, que segue a deusa, a deusa é a pura, a Imaculada, a Hélia. Então, é aqui. E vocês estão nessa região aqui, tá? Perto desse reino, que é um reino tipo medieval mesmo, tradicional, né? França Carolíndia e tal, né? Ah. Ok? Então, como é que... Você fugiu das vilas ou você foi escravizado e depois fugiu? Como é que foi? Foi escravizado. Foi escravizado. Depois fugiu? Aham. Pra entrar em vida de aventura? É. Ok, beleza. E aí, você virou o quê nessa vida de aventura? Você fez de tudo? Fez de tudo. Ah. Deixa eu ver. Em Legião, tem várias legiões mercenárias pelo mundo. Tem várias legiões mercenárias. É legal porque você já leu o romance, né? Tem várias legiões. Você participou de alguma legião mercenária? Foi legionário? É, acho que pode colocar como legionário. Pode colocar no background dele, né? Então, ele foi legionário, participou. Como é que chamava legião? Pode inventar uma legião. Esse elmo dele, o elmo dele é um elmo, né? Da legião. Da legião. Como é que chama a legião? Ah, não sei. Não sei o nome de legião. Como é que é o nome de legião? Fala... Duas palavras? Um adjetivo e um sustantivo. Fala um material. Um material. Madeira. Azul. Madeira. Legião da madeira. Azul. Ah, mas tem. Legião da madeira. Legião da madeira. Da madeira azul. Legião da madeira azul. Boa demais. Legião da madeira azul. É uma legião... Como é que é a galera da legião? Porque a madeira não é azul, né? A madeira não é azul, mas tem um... Aquela... Como é que chama? Aquele tom, assim, mais pra azulado. É... Sei lá. Então pode ser a legião azul. Pode ser assim. Quando se passa um verniz, que é comum aí no reino de Rianon, ela pega um tom azulado. Por algum motivo que ninguém sabe explicar. Então, ao invés de madeira, que é muito genérico, fala o nome de uma árvore. De uma árvore. Eucalipto. Qual é o tipo de árvore? Não, não. Eucalipto não. É... É... Ah, eu quero falar uma coisa sem ser carvalho. Eu queria falar uma coisa sem ser carvalho. É... Pinheiro. Ah, meu Deus do céu. Do Mandacaru. É árvore europeia? É europeia melhor? Ah, pode ser. Álamo. Não, álamo é muito faroeste. O álamo é chique. O álamo azul. Não, mas tem um... Deixa eu só ver rapidinho, rapidinho. É... Oi, 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 oi. Não, não estou achando. Deixa eu ver. É dessas árvores assim, tradicionais, né? Tem o carvalho, tem... Sequoia? Sequoia é legal. Boqueira. Balbar é legal, hein? Sequeiro Príncipe? Balbar. Não, plátano. Era essa que eu queria lembrar. Plátano. Nossa, essa ficou chique. É, a plátano é... O plátano azul. Isso. Ah, e é, isso mesmo. Tem um monte de carvalho. Legião do plátano. Isso. Do plátano azul. Beleza. Então, aí é o símbolo deles, né? O símbolo deles é o plátano. Ó, ficou chique. Ficou royal. Ficou royal. Ficou chique. Ficou Game of Thrones. Yeah. Legião do plátano azul. Game of Thrones tem... Tem o cavaleiro do salmão, né? Tem uns negócios assim. Então, tudo bem. Legião... Então, ela tem... Esse elma é o que você guardou da legião do plátano azul. É. Beleza. Beleza. E... Joia. Então, antes de eu ver como é que você conheceu o personagem do Lucas, vamos ver primeiro o personagem do Lucas para ver se a gente consegue ligar os dois, né? Encaixar. Encaixar os dois. E aí? Lucas, então... Como é que é o seu personagem? Quem que é? O que você já tem dele? O meu personagem, ele é o Alterion. O Inconstante. Alterion. Isso. Ou Inconstante. Ele... É humano. Tem uns olhos alegres, um cabelo estiloso, roupas refinadas e o corpo esguio. Olha! Ele é o típico Bon Vivant. Adora cantar, tocar e curtir a vida. Ele nunca se apaixonou, nem pretende e vive por aí a... complicar alguns golpes de vez em quando. Eu devia estar anotando essas coisas. Aí, ó. Tio Nitra aí, ó. Então, vamos lá. Mestre Nube. Mestre Nube. Eu já... Eu tinha que estar anotando as estrelas. Deixa eu ver. Como é que é? Alterion. Bart. Bart. É Bart. Eu preciso. Bart. Eu preciso. Do Plátano. Azul. Azul. Beleza. Ex-escravo. E odeia, odeia elfo. Principalmente, Tarkariano. Ano. A vila. Como é que chamava a vila? A vila, aí a dica é o seguinte. Verbo, verbo, verbo e objeto. Entendeu? Então, por exemplo, racha-pedra. Caça-esquilo. Caça-esquilo. Vila do caça-esquilo. Isso aí é o truque do World of Warcraft. Tudo quando é lá, eles usam esses dois negócios. Vila do caça-esquilo. Ótimo. Aí, aqui, ó. Ó, mestre. Ainda estou pegando as mães. Eu vou ficar fera em Dungeon World. Aqui, ó. Ah, fixe. Estou escrevendo assim para me ajudar na improvisação. Aqui é passo a passo. Passo a passo. E, então, beleza. Então, essa aqui é a ficha do Bart. Tudo que o Bart for fizer, fizer e tal, tudo que tem a ver com o Bart, eu vou colocando aqui na ficha. Eu aprendi na internet. Agora, eu vou fazer a fichinha aqui do nosso amigo aí. Como é que ele chama? Alterion. Guerreiro. Guerreiro Hobbit. Maravilhoso. Alterion. Não, o Alterion é o Bardo. É o Bardo. O Bardo ou o Mano? É o Bardo Humano. Humano. Beleza. O que você já tem dele? O que você já imagina dele? Então, de onde que ele veio? Quem que ele é? Você falou que ele é bonitão, né? Ele é esguio, né? Esguio. Ele esconde a origem dele. Ele faz até um sotaque fake. Para poder não ser reconhecido. Sotaque fake. Ah, porque a origem, ele é de um lugar ruim, assim, pobrão. Inclusive, ele usa essas roupas, né? Sempre roupas elegantes, que é para esconder as cicatrizes que ele tem. Para disfarçar. Disfarçar o passado. Mas é cicatriz do que? Ele era, ele foi escravizado. Foi escravizado? Por uma legião, é. Nossa, mãe. Foi escravizado por uma legião. Uma legião. Ótimo. Então, eu vou dar a sugestão para botar dentro do cenário. Pode botar? Uhum. Ele foi, ele foi escravizado pela legião fantasma. Sabe por quê? A legião fantasma é uma legião feita só de, de tenebrons. Tenebrons é um tipo de morto-vivo, imortal que tem em legião. E eles, 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 os corpos deles são tipo Frankenstein, tudo costurado assim. Então, quando o corpo deles danifica, eles pegam um mortal, corta o que eles estão precisando, coloca no corpo dele e continua. Se destrói o corpo todo, eles tiram o cérebro ou o restinho que sobrou do cérebro que ele regenera, eles são imortais para sempre, coloca no outro corpo, o cérebro vai abrindo lá, entrando e então eles, a legião fantasma sempre tem uma uma turminha de escravo assim para peça de reposição, entendeu? Então, se era peça de reposição de tenebron, tá? Eu acho que é por isso que eu não bebo, né? Ele só deve ter um rim. Ah, você já perdeu um rim? Eles já pegaram um rim para poder consertar um tenebron lá. Ok. Um rim. Beleza. Ótimo. E aí, como é que você conseguiu escapar lá da legião fantasma? Eu não escapei, eu fui salvo. Eu fui salvo pelo Bart. Ah, então o Bart, ah, beleza, o Bart salvou. Mas, Bart, por que você salvou o... Ah, fazer pergunta sem parar, é isso que eu li. Por que você salvou o Altério? eu... Por que que eu não sei? É. Porque... Porque... Porque o Bart é mais velho do que o Altério? Pode ser. O Altério é novo. Mas é quanto tempo mais velho, assim? Vamos dizer, o Altério tem uns 17 anos. Ah, o Altério é bem jovem, né? Adolescente. Quase adolescente. E o Bart é meia-idade para a Rosa. É, o Bart, ele se viu, assim, ele perdeu a família e tal, então ele viu no Altério, ele ficou se sentindo um papel de protetor, assim, de pai, uma figura paterna para o Altério. Ele viu, perdeu a família dele e viu no Altério um... Mas você livrou o Altério quando... Aonde? Vocês estavam, tipo... Então eu vou dar uma situação aqui para ajudar vocês, né? Aí o Lucas vai falando se eu estou fazendo coisa errada, tá? De dando amor. Não, não tem errado, não. Tá certinho? É a mesma coisa que eu falo na aula. É. Mas é, então, assim, a situação, né? Porque, é que nem eu falei, a gente está julgando em legião, então eu vou colocando as situações. Situação que vocês estavam numa... o Bart, aí você vê se está tudo ok. Viu, Érica? Agora, eu estou falando isso porque, assim, a gente ficou muito tempo, né? Não, não, é, mas, mas, eu estou só criando a situação para você ter visto o Bart, né? Sei. O Bart ter visto o Altério. Então, vocês estavam numa... O Bart estava numa cidade, tá? E aí o Altério e a legião, o fantasma, chegou lá para eles, sei lá, é... pegar uma missão, descansar, não sei. É... Sei lá, eles estavam na região, eles foram lá porque... para comprar cadáver, né? Para... de peça de reposição. E de stock. Para cadáver. E aí você viu uns três caras da legião fantasma, eles são a pele cinzenta, assim, olhos completamente negros e tal, eles passando, entrando na cidade, puxando o Bart pela corrente. O Bart? Não, puxando o Altério pela corrente. Eles puxaram o Altério pela corrente, né? Porque eles chegaram lá e falaram assim, vem a servo, né? E eles vão puxando o Altério pela corrente. Foi aí que você viu ele. Você estava lá, nessa cidade, você estava... Ah, foi nesse momento que eu pensei em salvar? Isso, já tinha saído da legião, da legião do Prata no Azul, estava viajando o mundo em busca de aventuras, talvez alguma missão como mercenário, Trabalhar de mercenário, né? Ou então, em legião tem as guildas de caçadores de recompensa, às vezes você está querendo montar o seu grupo de caçadores de recompensa. Seria uma motivação boa para a legião. E aí você estava lá, não é boa? Lá no bar, lá na taverna, e aí você viu ele passando assim. E aí é que veio essa pena que você deu, entendeu? É, deu uma pena, é. E aí o que você fez? O que você fez? O que você fez é o do flashback, né? O que você faz é o do presente. O que você fez quando você viu ele assim? De cabeça baixa. Você matou os caras, tipo assim, vou te dar várias opções, então. Você atacou os dois mercenários tenebrums, acabou com eles, né? Deixou eles incapacitados, porque você não consegue matar um tenebrum, deixou eles incapacitados e levou o altério, e libertou o altério e fugiu, ou, ou você ofereceu todo o ouro que você tinha para os dois, comprou o altério, ou você fez tipo furtivo, esperou eles estarem distraídos, foi lá, pegou o altério e cascou fora, ou outra opção que você queira criar, inventar, ou em cima disso. Acho que foi mais pela furtividade mesmo. Pela furtividade? É, foi pela furtividade. Ok. Então, me conta essa historinha, como é que foi essa furtividade? O que os caras estavam fazendo e o que você fez? Os caras, eles, eu não sei se eles foram... Pode inventar, pode criar tudo, pode criar o seu flashback. Eu não sei o que eles vão fazer no bar, isso aí já é do meu jogo, já é coisa do meu jogo, é bom que eu já estou testando aqui as mecânicas. Então, eles ficaram curiosos lá com o bar e foram para o bar e levaram o escravo junto e deixaram o escravo amarrado lá fora, igual faz com um cavalo, sei lá. Sei, sei, ótimo, beleza. Acorrentado? Acorrentado e foram lá explorar o bar, ver o que tinha lá e tal. Esse bar também tinha uma, esse bar, porque tem legião e isso também, tinha uma loja de peças de reposição para tenebros, então tinha perna, praça, cabeça, tudo dentro de picles lá para eles. né? Então, e aí eles estão lá olhando, nossa, eu quero esse braço aqui, eu quero esse negócio aqui, foi demais. Aí eles ficaram muito empolgados lá com o que tinha em oferta e ficaram distraídos. E aí eu fui lá fora, o Bart foi lá fora e aí, sei lá, trocou umas palavras lá com o Altério. Fala assim mesmo, no Dungeon World, essa é uma das dicas, fala eu fui lá fora, você é o Bart agora, porque o legal do Dungeon World é isso, essa imersão é o grande lance do sistema. Então sempre fala assim, eu, fala sempre eu. Isso. eu fui lá fora, perguntei, eu conversei com ele, né? Mas eu estava bem na furtividade, nas sombras mesmo. Beleza. Eu não consigo, né? Não consigo ficar tão contigo. Com a armadura? Consegue. Você tirou a armadura, você tirou a armadura, né? Você estava sem a armadura, a armadura estava em cima, você tem uma montaria, uma mulinha, um bicho, pode ser um bicho fantástico para carregar as suas tralhas, porque você ganhou grana, você era da legião do Plata Azul, você saiu lá com soldo, você pediu as contas e saiu. Você tem um cavalo, pode ser o que você quiser. É um cavalo, tem um cavalo. É um cavalo. Como é que ele chama? Ele chama... É... Ah! Rocinante. É... Não, não, fofinho. Imagina um fofinho. Não, ele chama Corisco. 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 Beleza. Cavalo Corisco. Então, suas coisas estavam lá no Corisco, você foi lá, você estava sem a armadura. Aí você soltou o... Aí eu soltei... Aham. O... O Altério. Beleza. Aí eu já fui propondo, né? Mas eu não sei, eu nem saí nada dele. Então pergunta para ele. Mas eu sabia. Quando você foi chegando, eu reconheci você e comecei a cantar uma música que eu sabia sobre os seus feitos na legião. Ó, já sabia, já conhecia. Bart. Então, já que você é o bardo, Bart o quê? Bart o... Qual que é o adjetivo? O destemido. O destemido. Bart o destemido. Conta-se a história. Aqui era a música que eu comecei a cantar, mesmo baixinho, de que um pequeno destemido enfrentou cinco gigantes e acabou com todos eles. Ó. Ó. Beleza. Isso aconteceu. Isso aconteceu, Bart. Você enfrentou cinco gigantes. Na legião tem os gigantes. Você enfrentou cinco gigantes da montanha. Uma vez lá e matou tudo, todos. Usando a inteligência. Como é que você matou eles usando a inteligência? Nossa. É difícil. Só meti ela nas arapucas aí. É. Você pode envenenar deles, pode jogar deles no buraco. Essa não foi a história que eu contei. A história que eu contei foi que ele matou mesmo com a sua espada. Mas não sei o que aconteceu. Foi o que eu ouvi falar. Pode envenenar deles. Pode envenenar. Ou então envenenou a espada e picou eles assim, ó. Ou então você fez uma outra coisa. Você pode ter enganado eles e eles caíram no buraco e morreram os três. Isso é bem de hobby. É. Ou a intriga também, né? Ficar enganando assim. Mas isso não é muito de guerreiro, né? Não, mas, olha... Mas, é... O guerreiro é só... É porque ele é muito pequenininho. É só pra começar a história. Aí eu fico pensando só nessas coisas, assim. Mas ele é guerreiro. Mas não tem problema. Não tem problema. Porque o lance é você fazer esse guerreiro ser único. Essa ideia de guerreiro é só pra começar a história. Você ajeita do jeito que você quiser na ficção. Tanto que assim, no Dungeon World os nossos personagens eles já começam relativamente famosos. Nós já somos... Já heróis. Já heróis. A gente tá contando aqui essa história que tá lá no passado. Então, quando eu lhe vi ou quando eu vi o Bardo eu já reconheci ele. Já comecei a cantar a canção porque ele era mais famoso do que eu, né? Eu só me tornei o Bardo depois que eu fui liberto. Isso. Aham. É, então foi isso. Ele ficou... É... É... Como é que fala? Assim... Criou uma intriga entre os três gigantes. É. Aí eles ficaram desconfiados uns dos outros assim até... E foi aumentando a tensão assim até eles se matarem. Isso. E... E pra... Como você é guerreiro também e bate tudo, né? Um deles pode ter ficado meio agonizante aí você foi lá e... É. Abateu o desgramado e ainda riu da cara do bicho. Entendeu? É. Né? O que você acha? Beleza. Beleza. Então, matador gigante. Mas... A fama dele ficou de massacrador, né? Massacrador. É o que chegou. Não, porque aí a fama dele é essa. Então, todos os gigantes da região morrem de medo do Bart. Eles acham que o Bart matou na... Na moieca. No book. E não na inteligência. Entendeu? Legal? Inclusive, é isso mesmo. Porque a inteligência dele é zero aqui. É isso mesmo? Não, ó. Esse negócio de inteligência é zero, sei o que, sei o que, sei o que. Isso aí não tem muito a ver com o que a gente lembra lá do Dungeons & Dragons, não. Isso aí é o seguinte. É o que o seu personagem tem mais talento. Entendeu? Aham. Mas zero é beleza. Beleza. Joia. Então, beleza. Entendeu? Então, Joia. É, fazendo pergunta, fazendo pergunta. Massa. Então, aí vocês encontraram, vocês conheceram e vocês seguiram viagem. E qual que é o plano? Então, quer dizer, a ligação do Bart, o vínculo, né, do Bart com o Altério é que o Bart salvou a vida do Altério. Né? Então, você pode anotar aí. Deve ter um negócio aí. Ah, é o vínculo? É o vínculo. Então, seu relacionamento, né, no meu sistema chama relacionamento, vai ser eu salvei, é, a pergunta é tem alguém que você salvou a vida? Aí a sua resposta vai ser sim, eu salvei a vida do Altério. Ok. Né? E é é uma ligação para o personagem? É isso mesmo? É um vínculo para o personagem? É um vínculo só, né? É, pode ser mais. Como geralmente os grupos são maiores, a gente coloca um por vez. Isso. Salvou a vida do Altério e aí fecha esse vínculo quando o Altério salvar a vida dela, a vida do Bart. É isso? É isso mesmo? Pode ser. Então, complementa da seguinte maneira. Eu acredito que o Bart me deve algo por ter salvo sua vida. Então, quando eu der algo que seja significativamente equivalente a salvar uma vida, pode ser a mesma ação, aí o vínculo se fecha. Ah, sei. Aí cria um novo vínculo, né? Cria um novo vínculo. Então, Jorge, então você, Bart, escreve aí assim, eu acho que o Altério me deve algo. Ah, tá. Por eu ter salvado a vida dele. Isso. E, Altério, qual que é o seu vínculo com... O vínculo seu com o Bart é que ele salvou sua vida, né? É. E aí, qual que é a dívida? Eu tô encontrando algo pra poder sanar essa dívida. Eu ainda não encontrei, mas quando eu achar... Ah, você tá buscando algo pra salvar. Quando eu achar, eu vou entregar de coração. Ah, então beleza. Ótimo. Quem sabe um grande tesouro. Ó. Ó. Beleza. Então, aí, voltando pra cor, pra cor do cenário, pra cor do legião, vocês estão lá buscando aventuras. E, em Rianon, é muito comum os aventureiros tentarem se tornar caçador de recompensas e ganhar a tão desejada licença de caçador de recompensas de... tem várias guildas. A mais famosa é o Sindicato da Lua Vermelha, porque os céus de Rianon, toda noite, você tem duas luas. Você tem uma lua que é mais esverdeada, é mais amarelada, esverdeada, que é a Selene, e você tem tiranas, que é a lua vermelha, que ela fica mais afastada, assim, e cada uma é ligada à lua... a lua... é... a lua mais esverdeada é ligada à deusa, a deusa, que é a deusa dos dragões e tal, que é um culto monoteísta, que tem três igrejas, mas é uma deusa só. E no reino aqui que vocês estão indo, os reinos que a gente vai começar a aventura de hoje, é o reino de Androulie, ele segue a deusa, mas a face dela é a face da Imaculada, a Hélia. Então, eles são puristas, os paladinos são celibatários, não podem transar, nem nada, tem uns que até cortam o bililil, e para ficar firme e forte, os clérigos são heavy metal também, e tem inquisição, naquele esquema, igreja católica, inquisição espanhola, naquele esquema, para pegar o clima do cenário, do esquema, e... deixa eu ver... mais... eu estava falando... das luas... das luas, é isso, vocês querem o sindicato da lua vermelha, que conseguia a licença, a licença de caçador de recompensas. E como é que o pessoal ganha essa licença? Simples, você cria uma reputação de aventureiro, de herói, ou de mercenário, que no mundo de legião é a mesma coisa, herói e mercenário é a mesma coisa, e aí, com essa reputação, fazendo essas missõezinhas, com essa reputação, você pode chegar a ser convidado, ou pode ir no sindicato da lua vermelha, e se eles já ouvirem falar de você, você pode fazer o teste deles lá, para ver se vocês conseguem a licença. E aí, você é pensando nisso, porque isso é uma motivação clássica, do pessoal lá, de legião, principalmente quem está precisando de grana, e pensando nisso, vocês chegam no vale, vocês chegam, vocês passaram por Androulie, que é a capital maravilhosa e tudo, e lá em Androulie, vocês ouviram falar que o pessoal lá de... da vila de Uriu, que é uma vila montanhesa, parece que escutam, há rumores entre os caçadores de recompensa, de que... é... de que uns emissários, mensageiros da vila de Uriu, chegaram na capital de Androulie, falando sobre... pedindo ajuda, e dizendo que eles estavam... é... que eles estavam sendo atacados por minotauros selvagens, ok? vindos... vindos dos montes puros, das... das imensidões perdidas do alto dos montes puros. Ninguém acreditou nisso, porque existem minotauros, mas os minotauros famosos, né, da ilha dos minotauros, eles são civilizados, eles, inclusive, eles fazem parte da... do exército de Androulie, eles são mestres de armas, e... há muito tempo atrás teve uma guerra, um genocídio, quase todos os minotauros morreram, os que sobraram, eles juraram fidelidade ao rei de Androulie, e eles... isso aí foi há mais de mil anos, e até hoje tem essa tradição, eles são super honrados e tudo. Mas minotauros selvagens, existem rumores de tribos de minotauros selvagens lá no alto dos montes puros, mas essas tribos, elas ficam, elas nunca saem de onde elas estão, provavelmente elas ficam mais nas regiões mais selvagens, das infinitas cavernas, elas nunca descem de onde elas estão, por causa desse genocídio de minotauros, isso é do cenário mesmo, desse genocídio de minotauros que teve na época da fundação do reino de Androulie. Mas aí, de repente, a vila de Uriu, chega um mensageiro falando que ela... eles estão sendo atacados, né? E que... pedindo ajuda e tudo, mas, pelo que você vê, pelo que vocês escutam nas tavernas, os mercenários, assim, da cidade, ninguém está muito afim porque lá é muito frio e é uma região muito pobre, né? Então, o povo, assim, ah, não vai dar dinheiro nesse trem e tal, ninguém meio que se interessa, não. Entendeu? Mas... deixa eu... tenho que dar um chance mais. mas o nosso amigo, o Alterion, se lembra de alguma coisa muito importante sobre a vila de Uriu. Ah! Gostou da técnica? Yes! E o que é que o Alterion se lembra da vila de Uriu? Faça perguntas, Nilton. Faça perguntas. Que a vila de Uriu... assim, que toca o seu coração, assim. Entendeu? Na hora que você escuta o nome. E, na verdade, a vila de Uriu, antes desse genocídio dos minotauros, ela foi invadida e praticamente dizimada. Por isso que as pessoas têm medo, esse medo até um pouco irracional quando ouvem falar de minotauros. Isso. Isso é ainda lá na época da colonização, né? Isso. Nossa, mas isso é um lore antigo, tá? O reino, ele tem em torno de... É, o reino deve ter em torno de uns 606 séculos, mais ou menos. E esse genocídio aconteceu há uns 5 séculos passados. Mas, ainda se fala nesse genocídio dos dinossauros. Isso é tão marcante que eles usam um colar que eles acreditam que só os mais antigos mesmo, aqueles mais velhinhos, eles espalham por aí que aquele colar é para afastar os minotauros. Ele está imbuído com o espírito de um guardião antigo da vila. Isso. E esse guardião, ele tem um nome? Ah! Esse guardião... Esse guardião, na verdade... Deixa eu ir lá. Yes! Gostei dessa ideia. Deixa eu ver aqui. Cheia assim. Chamava-se... Ele era um templário. Um templário... Ele era um... Deixa eu colorir, né? Com o mundo. Então, ele era um... Um legionário vermelho. Que a legião vermelha é a legião oficial de Androulier. E é a legião da igreja do patriarcado. É a legião da... Dos... Dos inquisidores patriarcas. É a legião de, assim... É... Vamos queimar a herege. Né? Vamos purificar o mundo. Por isso que chama a Hélia, a pura, a imaculada, a virgem. Vamos purificar o mundo, que o mundo está muito sujo. E tal. Né? Eles são até meio, assim... Eles não gostam muito de outras raças que não sejam humano. Entendeu? Eles têm uns esquemas assim. Então, o legionário... É... O legionário vermelho. Na verdade, ele era... Ele chamava-se... É... É... Górrik. G-O-R-R-K-E. Górrik. E ele era um... Um... Paladino patriarca. Só que tem um problema. Como sobraram poucos na época, cada família só tem um colar. Então, quando eles vão sair de casa, eles dividem ou colocam na pessoa que eles acreditam ser mais valiosa. Esse nome desse colar chama-se A Benção de Górrik. Esse colar tem a face da pura, que é uma mulher assim, jovem, linda, mas com detalhes dracônicos no rosto. Ele tem a face da pura, de Aélia, deusa Aélia. E atrás tem o rosto do Górrik, desse paladino. Ele era um paladino patriarca. Como vocês são de Rianon, os paladinos patriarca é o osso duro de Rue. Entendeu? Eles têm um pozinho que chama-se a seiva ouro. Eles cheiram essa seiva ouro. Essa seiva ouro é feita do sangue do dragão Iven Barcus, que é o dragão dourado que fica no subsolo da igreja patriarca em Andrulier. Ele é o que dá poder a todos os clérigos da igreja patriarca. Os clérigos, para terem poder, eles precisam cheirar essa seiva ouro. Então, as más línguas chamam eles de cheirador de ouro. Eles cheiram e isso dá poderes sobrenaturais. E os paladinos patriarcas, eles são cão chupando manga. Dependendo da experiência, do nível de poder dos paladinos patriarcas, eles podem gerar até asas de fogo atrás, pode cortar a cabeça dele quando uma nova cabeça nasce. Então, eles são assim meio medonhos. Quando eles chegam a níveis de experiência bem altos, eles são bem medonhões. Então, esse Gorrick era lendário por causa disso. Ele é que liderou o genocídio dos paladinos, dos minotauros. Isso é o que você sabe. O paladino? O paladino fez isso? Isso, é. O paladino Gorrick. Isso é sem teste nem nada. Isso é algo que os bardos não conhecem. Tem várias músicas sobre isso. E o espírito? E o espírito lá da cidade? Não. É o espírito dele. É ele? O espírito dele? Foi. Tá. Ele morreu defendendo a cidade. Ah, morreu defendendo a cidade? É, protegendo a cidade. Ok. Morreu protegendo. Depois de matar quantos mil matou-se uns... Porque o paladino patriarca quando chega no nível altíssimo ele é assim, ele é medonhão. É Dragon Ball. Quase. É. Inclusive nunca pavimentaram a cidade porque jogou tanto sangue que tudo se transformou num barro avermelhado grosso. E eles guardaram isso como um símbolo daquele tempo. Ah, sei. Pois é. E aí... É... Então tem esse problema... Tem essa... Essa é a backstory, né? Essas lendas da vila de Uriel. Né? E... Porém... O... Falando nisso, o Bart se lembrou de outra coisa em relação... O que que é aí? Desabou? Hã? Tem umas sugestões aqui, mas eu não entendi essa sugestão aqui, não. É... Você... Você... Deixa eu ver. Você tem um amigo seu. Você tem um amigo seu que é um pastor montanhês. que na região tem a vila de Uriel e tem várias fazendas de pastores. E você tem um amigo seu que é pastor. De ovelha, né? Fazenda de ovelhas? Pastor de ovelha. Ele tem um... Uma... Não sei qual que é. Como é que chama? Matilha de... Matilha de lobo. O que que é de ovelha? É... Rebanho? Rebanho. É um rebanho de ovelhas. Ele tem um rebanho de ovelhas lá. Como é... É uma amiga. Uma amiga. Uma amiga. E... Como é que ela é? Quem que ela é? E qual que é a sua relação com ela? Ah... Ela chama... Ela chama Láurea. E... Ela é tipo uma comadre? Ela é... Ela foi madrinha de um dos filhos? Comadre. Madrinha de um dos... Madrinha de um dos filhos? Você tem filho? Não, morreu. Morreu no fogo lá. Ah, morreu no fogo dos Tarkari. Ah, é. Nossa, então você é viúvo. 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 Viúvo da... Como é que chama a esposa? Mercedes. Mercedes. A Mercedes... Ela era... Ela era Haffling? Ou outra raça? Era Haffling. A Mercedes. Tá. Então, a Láurea. Ela é... Qual... Qual raça? A Láurea é humana? Ela é humana. A Láurea é humana. Uhum. Ok. Ela é pastora, mas tem a família dela lá. Uhum. Uhum. Com família. Uhum. Beleza. Então, no momento que você escuta, que vocês escutam isso, você pensa, né, na Láurea. Na Láurea. Uhum. E aí, o que vocês fazem? Eu chamo o Bart. Bart, eu acho que seria muito bom se a gente conseguisse trazer umas cabeças de minotauro. A gente quer ver aqui famoso na cidade. Com certeza. Com certeza. Acho que a gente já pode começar a se preparar. Isso. Esses são minotauros selvagens, que são raros, tá? Não são os civilizados lá da ilha dos minotauros. Esses são minotauros selvagens, que é raro. Não, porque é os civilizados também... A cabeça é bem valiosa. Porque é os civilizados também, aí já é outra... Aí não é. Eles não são inimigos, né? Sim, até fisicamente eles são diferentes. Fisicamente. Não, não. Falando assim, que eles não são inimigos, né? Os civilizados, eles não são inimigos, não, né? Eles não atacam nem nada. Não, eles são os aliados. Pois é. Eles são aliados. Eles são que nem todo mundo, né? É. Fazem parte do mundo lá. Fazem parte do mundo. Eles não são de fora, né? Os minotauros selvagens, eles são peludos e tal. Mais assustadores. Isso são coisas que você sabe que é exceção do mundo, né? Então, os chifres deles são maiores, assim. Inclusive, boa diferença. Eles têm quatro chifres. Eles têm dois assim e dois pra cima. O selvagem. Os civilizados é tipo aquele de desenho animado, que você tá todo mundo acostumado, que eles são bonitinhos e tal. E a pele, o pelo é tipo de vaca e tal. Os selvagens, não. Eles parecem mais tipo búfalo, assim, todo peludão. E tem quatro chifres, que aí dá pra diferenciar bem. Então, uma boa sopa isso. Isso. E eles são... Sopas de carne. Minotauros. Enquanto os minotauros civilizados, eles têm em torno de dois metros, dois metros e meio, os selvagens têm de três a quatro metros de altura. Eles são um pouco mais assustadores. Isso daria uma boa música. Isso daria uma boa música. Já o Bart, né? O Bart tem quanto? Um metro e vinte, né? É. Um metro e trinta? Um metro e vinte? Um metro e vinte. Um metro e vinte. Beleza. Nossa, massa demais. E o Bart, a especial... Você já tem fama de matar gigante. Então, sua especialidade é inimigo grande, né? É. Ah, beleza. Isso. Inimigo grande. Grande. Ok. Então, aí vem o primeiro hack do Newton. É... Custom movie. Custom movie especial para o seu personagem. Então, toda vez que você enfrentar um inimigo muito maior do que você, você tem, na sua primeira ação, para não ficar muito desbalanceado, né? Na sua primeira ação, se você for enfrentar aí em combate, aí você ganha mais um adiante. Você ganha um bônus de mais um. O termo é esse mesmo, né? Mais um adiante. Mais um adiante. É de velocidade? Não, não. É um bônus de mais um nas coisas que você fizer quando estiver enfrentando um grandão. Um grandão. Pode ser fugir, pode ser desafiar, ou pode ser combater. Viu? Na primeira, na primeira ação. Na primeira ação. Na primeira. Isso. Custom movie, né? Esse é um movimento customizado, especializado, dado pelo mestre, porque aqui quem manda sou eu. Né? Então, é isso aí. Massa. Vocês decidiram? Vocês vão para lá mesmo? Vão para lá. Vamos sim. Massa. Ok. São massa coisas. Quando vocês vão seguindo, seguindo, subindo, seguindo viagem, tem uns movimentos de viagem, não tem uns negócios assim? Tem. Ah, deixa eu ver aqui. Empreender uma jornada perigosa. Ah, é. Empreender uma jornada perigosa. Vamos lá, porque eu tenho que, eu estou muito ferrujado nesse trem, então vamos embora. Empreender uma jornada perigosa? É. Um é esbravador, outro é batedor. Empreender, João, é isso. Quando viajar para um território hostil, escolha um membro do grupo para ser o desbravador, o outro vai ser o batedor e o outro vai ser o contramestre. Tá? Então vamos fazer o seguinte, né? Para ficar mais interessante, vocês vão ter um... Porque vocês vão lá sozinhos, né? Vocês vão lá sozinhos, né? Vocês podem... Ah! Contratar alguém. Voltando para trás, voltando para trás. Isso é uma mecânica do Blades in the Dark, que eu acho fantástico, tá? É fazer retcon. Eu acho legal demais. Então, bem, vocês estão... Na hora que vocês estão saindo, na hora que vocês estão saindo, vocês... Vocês veem, assim... Tem um... Tem duas mulheres... Duas mulheres discutindo entre si, entendeu? Você vê que uma, ela está vestindo uns hobbies meio sujos, né? Ela é ruiva, ruivona, e toda sartenta, e tem uns hobbies meio sujos, assim, acinzentados, né? E ela está discutindo com a parceira dela. A parceira dela é grandona, assim, fortona, né? Negra, com os dreadlocks grandão, assim. E ela tem, assim, nas costas, ela tem uma espada. Na verdade, não é uma espada. É uma kukri, mas gigante. Uma kukri é aquela espada que dobra para frente, assim. Mas é grande, é muito grande. É, assim, tem uns dois metros, assim, de tamanho, nas costas. E ela tem uns dreadlocks grandão. E ela está lá conversando. E ela está assim, Joana, poxa, nós temos que ir lá, ué. Minotau selvagem, isso é valioso demais. Aí, a Joana vira para ela e... Deixa eu ver. É um nome, assim, meio árabe, assim, como é que fala? Deixa eu ver, Joana... Pode sugerir. Eu estou quase falando Samira, mas Samira é muito... Samira, não. A Eixa. A Eixa, não. A Eixa não pode ser. Essa não é a Eixa. A Eixa é baixinho. É... Samira. Samira eu falei, acabei de falar. O nome... O nome dela é Safira, que ela tem uns olhos verdes grandes. Safira, isso. Tá ótimo. É bom que aí lembra que os olhos de cor de Safira. Safira. Aí você vê... Vocês olham, assim, né? E vocês que já viajaram em Anon por todo lado. Você vê que a Joana, certamente, é uma androliense. Porque ela é mais pra branca e tal. E ruiva. Com, talvez, algum pouco de... Uma mistureba de sangue no Orquilund, lá do Norte ou da Ubaria e tal. E a Safira, você olha na cara, assim, você sabe que ou ela é Iboniana. Uma Iboniana, que está já longe ou ela pode ser também uma dos múctas do deserto, de alguma tribo do deserto. Provavelmente, ela é múcta por causa das cucres, que são as armas tradicionais dos povos do deserto. E os desertos ficam aqui em cima, aqui nessa área. E vocês estão aqui. Então, elas são duas... Está longe. Provavelmente, são duas aventureiras. Inclusive, a Joana tem mais cara de Ubariana ou mais cara de Ubariana que essa turma daqui, o pessoal lá do Norte, que são os inimigos dos Orquilundes. Então, ela tem mais cara de, tipo, sacção, cultura saxônica. Então, elas são duas aventureiras. E aí, a Joana fala assim... Não, mas lá é muito frio. Eu não quero. Eu quero ficar aqui. Estou cansada. E aí, a Safira fala assim... Não, não. Nós temos que ir. É muito valioso. E não sei o quê. Elas falam isso, né? E estão lá falando isso. E elas falam assim... Só que a Joana fala assim... Olha, eu não vou. Só eu e você, eu não vou. Porque esse é muito perigoso. Eu estou morrendo de medo. Não precisa ter medo. Nós temos aqui um matador de gigantes. Estamos indo para lá também. Aí, a Joana olha assim, né? Para você. Ó! Que... Que belo rapaz! Ela cutuca assim a Safira. A Safira olha assim... Meio fraquinho, não? Mas ela fala assim... O nome dele é parte o destemido. Respeito. Não, ela... A Samira falou de você. Você. Ela falou de você. Ela falou assim... Não, ele é meio fraquinho. Porque ela não notou o Bart. De repente, ela nota o Bart. Ela nota o Bart. Nossa! Porque ela é a autona, né? A Safira. Ela fala dos artes assim. Ela olha assim. Pequenino? Você... Que... Esse helmo. Esse elmo. E esse símbolo. Você é da Legião do Plátano Azul? Sim, sou eu mesmo. Eu sou o... Eu sou o... Eu sou o Bart. Das lendas. Bart? Sim, das lendas. Bart o destemido? Sim, Bart o matador de gigantes. Oh! Nossa! Mas eu ouvi falar... Eu já escutei essa música sua. Do Bart o destemido. E eu começo a tocar na flauta na hora a melodia. Aí a Joana na hora fala assim... Uau! Você sabe tocar a flauta? Que belo! Tal. Aí ela fala... Ela vira assim... Nossa! Que... 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 Que legal! Então vocês dois... O que vocês dois estão fazendo aqui nessa trilha que segue para a montanha pura? Nós vamos... Nós vamos pegar esses minotauros que estão atacando a vila de... Ulir? Como é que chama? Ulir. Ulir. É. O mais importante... Vamos fazer uma música sobre isso. Uma música? Vê... Aí a Joana fala assim... Ah! Boa sorte para vocês! Lá é muito frio essa vila de Ulir. E eu não acredito que eles estão sendo atacados por minotauros selvagens. Eles são muito raros. Aí a Safira fala assim... Que isso, Joana? Deixa de ser medrosa! É... Mas... Muito me interessa... A Safira, né? Ela fala grosso que ela é grandona, né? Então... Muito me interessa isso... Você... Faz música assim... A... A... É... Sob encomenda? Só quando... A história é boa. Foi você que compôs a música do desse... Do Bart e o Destemido? Gostaria de dizer que sim. Eu adoro essa música. Sim? Mas... Senhor Bart, o senhor já tem bastante fama e reputação, mas... É... Eu... É... Pelo visto, eu estou vendo... É... É... Que... O senhor não tem uma licença de... De caçador de recompensas. Exatamente. É por isso que a gente está indo atrás dos minotauros. A gente precisa de tempo. A licença, normalmente, o pessoal usa tipo um colarzinho, assim. Sabe? Aham. Então, ele não vê. Ele acha estranho, né? Vocês estão indo... É... Por conta própria mesmo? Vocês não... Não... Pegaram essa missão... No... No sindicato? Não. A gente vai... É... Por conta própria mesmo. Do nosso... Uhum. Olha... Se vocês quiserem, nós podemos... Unir forças. Quem sabe... A Joana... Não! Não! Eu não quero ir! Vamos, pode ser verdade! Tem muita gente que acha que não, mas... E vocês podem me ajudar a convencer a minha amiga? Oh! Primeiro, vamos nos apresentar. Eu sou... Safira Kukri Desquartejante. E essa é minha amiga... Joana Cinzenta. É John Gray. Joana Cinzenta. Aí a Joana Cinzenta... Aí a Joana Cinzenta... Sim! À sua disposição. Feiticeira... Joana Cinzenta. Hum... A feiticeira... Sim! A canção está melhorando. Mas... Eu não vou... Enquanto vocês não me derem uma razão boa... Para eu... Arriscar... My beautiful ass! Eu olho sinceramente para ela... Nos olhos dela, assim, bem fundo, e pergunto... Como é que eu faço para conseguir que você vá? O que é que eu preciso? Esse é um movimento chamado Charmoso Receptivo. Ah! Do seu... Isso! É, do Bargain. Então, quais são as opções do Charmoso Receptivo? Não tem opções. Quando falar francamente com alguém, você pode fazer... O jogador pode fazer uma pergunta da lista abaixo que deve ser respondida com honestidade. Ok. Então, o outro também precisa fazer a mesma coisa. Ok. Então, qual que é a sua pergunta? O que é que eu preciso fazer para conseguir que você vá com a gente? Bem... Hum... Você precisa... O que é que você precisa fazer? Bem... Você precisa jurar... Que eu não vou me machucar nessa aventura. Nessa missão louca. Que a minha amiga está fazendo. Se você prometer isso... E eu vou cobrar, hein? De você. Eu vou com vocês. Você promete que irá me proteger? Não importa o que aconteça? Bart? Aí o Bart... O que você acha, Bart? Você promete proteger ela? Não importa o que aconteça? Prometo. Tô meto? Aí eu coloco um joelho no chão. Fico mais ou menos da altura do Bart. E eu aponto minha flauta para a Joana e digo, você tem minha flauta. Ó. Ó. Então, aí... É... Anota... Isso não é do Dungeon World, hein, gente? Isso aí eu tô testando as mecânicas. Anota... É... Vocês dois anotam, né? Porque vocês dois agora estão com relacionamento com ela. Anota o nome dela. Joana. É o vínculo? E bota... E bota... É... Mais um. Tá? Bota mais um. Bota assim, Joana, mais um. Ok? Porque é um relacionamento positivo, legal com ela. Ah. Né? Joana, mais um. Dependendo do que acontecer, isso pode variar até mais dois ou até menos dois. Dependendo do que acontecer com o relacionamento dela. E com a Safira, bota assim, Safira. O relacionamento com a Safira, por enquanto, é zero. Né? Porque não tem nada... É... Pegando... Nada interessante com ela ainda. Né? Então, é isso aí. Aí, a Joana vira... Tudo bem, Safira. Vamos... Vamos lá. Talvez nós quatro tenhamos mais chance. Ok? E aí... Eu não sei... Eu não... Eu vi coisas sobre follower, seguidor. Mas... Eu não sei como é que funciona a questão do aliado. Mas eu imagino que eles... É... Eles viram um dano. Um dano extra, né? É recrutar? Como se fosse uma arma. Essa parte de recrutar é o quê? É isso ou não? Não, né? Não, não. É só em termos de mecânica. Na hora que tiver pancadaria. Ele... Como se eles fossem NPCs, né? Como se eles fossem... É... Um... Uma arma extra. Né? Por exemplo. Um ataque extra. Então... A Joana... É... Vai virar... É... É... O dado de dano do mago é qual? D4, né? Eu acho que é D4. D4. Até pra magias também, né? Se ele for usar magia... É D4, não é? Dependendo... Se for uma magia básica, assim, né? D4, né? Ok? Então tá. Então... Bota assim do lado da Joana um D4. Anota aí. Um D4. E do lado da Safira. Safira... Ela... Ela vai ser Bárbara. Tá? Então... É... Bota pra ela aí... É... É... É um D10. 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 E bota de PV... Da... É... PV da... Da Joana. Bota... 15, né? Eu acho que é isso, né? 15. PV de mago. Não é mais ou menos isso? Em torno disso, né? E o PV da Safira é 25. Ok? Aí elas funcionam como se fossem minions de vocês. Tá? Então vocês me falam... É... Quando for em combate, assim... Vocês é que vão controlar ela. Eu vou controlar a personalidade delas, né? O que que elas falam, pensam e agem. É como se fosse aliado. Mas... É... Na hora do combate, vocês me falam o que que vocês querem. É... Né? O que que elas... Porque senão vai ficar eu julgando contra... Eu... Não é eu julgando contra eu porque não tem contra aqui. Mas... Eu... Fica meio esquisito, né? É só se vocês me falam. Né? Massa. Só pra ter o... O... O grupinho, né? Grupinho, beleza. Ah, inclusive a Joana... É... A Joana, ela é feiticeira. Porém... É... Em Legião, os feiticeiros não são limitados por... Não tem, assim... Clérico é que cura, feiticeiro que não cura, não. Feiticeiro, eles... É... Eles têm, tipo, magia selvagem mesmo. A magia deles é toda... Toda louca. E ela tem... Ela tem... Ela desenvolveu as habilidades... Ela tem a habilidade de cura. E... Os poderes dela são, tipo, telecinese. Tá? Pra vocês, quando forem controlar... Ela move as coisas, levanta as coisas e tal. E ela usa esses poderes mentais pra fechar ferimentos, fechar... É... Tô inventando tudo isso agora, hein, galera? Pra fechar... É... Veia, sangue, entendeu? Então, é tudo poder de telecinese. Ela usa telecinese pra curar a galera, tá? Então, o cara quebrou o braço, assim... Ela... Vai lá e... Ajeita... Mexe as moléculas lá. Tá com? Então, esses são os poderes dela, né? Limitado pela ficção. Como tudo no Dungeon World é limitado pela ficção. Né, gente? Não pela mecânica. Ok. Então, vamos lá. É... Ok. Então, agora... Agora que tá o grupinho lá, a Safira, o Bart, a Joana e o Altarion. Altarion. Agora vamos empreender a... Vamos... Vocês vão seguir até o... Até a Vila de Uriu. Né? E aí... É... É... Contra Messe reduz a quantidade de rações necessária em 1. Desbravador reduz a quantidade de tempo necessário para o destino. Batedor. Com 7 e 9, cada personagem desempenhará o seu papel como esperado. Quantidade normal de rações em 1 e 2. Beleza. Então, tá. Já entendi aqui. Então, vamos voltar para a ficção. E aí a gente... Criar o esquema. É sempre assim. Ficção. Regra. Ficção. Né? Sai da ficção. Volta para a ficção. Então, vamos lá. Aí vocês começam a empreender essa jornada perigosa. Vocês vão seguindo viagem pela estrada, pela trilha que segue até os Montes Puros. Vão passando por vários campos. À medida que vocês vão caminhando, esses primeiros... Até chegar lá, mais ou menos, né? Vocês perguntam para o pessoal. O pessoal responde para vocês, que levam em torno de umas duas semanas de caminhada para até chegar lá. Então, vocês vão ter que acampar durante essa viagem, né? E essa viagem passa por vários... Primeiro por vários campos de fazendas, depois por várias florestas. Por algumas florestas vai ficando cada vez mais frio. O território vai ficando cada vez mais inclinado, né? É uma região temperada para fria, né? Tipo o sul do Brasil. À medida que eles vão subindo, começa a aparecer neve, essas coisas. E então vamos ver como é que foi. Vamos lá. Cada personagem rola... Então, quem que é o desbravador? Quem que está indo na frente? Eu. O altérion. Quem que é o batedor? O batedor segue atrás, logo atrás, o desbravador, é isso? É mais ou menos isso, né? Bate. Ele fica observando. Ele fica observando, exatamente. O desbravador vai na frente, abrindo caminho. E o batedor vai só observando para ver se tem algum perigo, alguma coisa assim. E o contramestre, né? Deve ser um de suporte do batedor, né? Então, você vai ser o batedor ou o Bart? É, o Bart vai ser o batedor e a Safira vai ser o contramestre. E a Safira vai ser o contramestre. E atrás, de vez em quando, falando assim, ai, meus pezinhos estão muito dolorosos. A Joana Cinzenta, ela é meio patricinha, né? De vez em quando, a Safira carrega ela, assim, nas costas, tá? A Safira carrega ela nas costas. Então, Joana. Então, todo mundo rola aí. Cada personagem rola. Ah, o desbravador, o contramestre, ok. Então, primeiro, o batedor, o desbravador rola. Rola para mim, Alterion? Comecei errado. É? Deu quanto? Quatro. Quatro? Ok. Então, quatro... Eu posso marcar meu XPzinho, né? Isso. Quatro é uma falha, abaixo de seis. Marca o XP. Né? E... Deixa eu ver aqui. Com sete e nove. Ah, então, com seis é eu que decido, né? Uhum. É isso? É. Dez mais. Com sete e nove, cada um do tempo esperado. Quando está sendo desanimado, o maior do tempo esperado. Ninguém consegue suprimir no grupo. Mas ninguém também será surpreendido. Então, ah! Então, não sei se é porque não está escrito aqui. No caso do começo do desbravador, é a questão da quantidade de tempo. Tem a ver com o tempo. Tem a ver com o tempo. Reduz a quantidade de tempo. Ah, ok. Mas como você falhou, então, vocês demoraram mais tempo. Demora mais. Exatamente. Vocês demoraram mais tempo do que... Ao invés de levar duas semanas, vocês levaram três semanas para chegar lá. Mas por quê? Ah, pergunta, né? Por que você atrasou tanto o grupo? O que aconteceu, Alterion? O Alterion, ele finge que tem juízo. Ele levou muita pancada na cabeça. E ele sempre está atuando. Então, as pessoas acham, por exemplo, que ele é mais inteligente do que ele é. Que ele entende das coisas porque ele finge. E ele não sabia para onde ia. Ele simplesmente estava tentando encontrar o caminho. E se botou à frente de todo mundo para que ninguém fizesse perguntas a ele. E foi isso que ele fez. Então, num determinado momento, ele começou a chutar o caminho. Tipo, eu acho que agora aqui pela esquerda. E ele saía com toda a certeza do mundo. Dizendo, vamos, vamos, vamos ir apressando as pessoas. Mas ele não sabia o que ele estava fazendo. Então, o Alterion se perdeu e fez com que o grupo se perdesse. Vocês andaram por várias florestas. A gente andou em círculo? A gente andou em círculo? Ele levou vocês. Como é abaixo de seis, Aí é a hora do mestre dar o showzinho dele, né? Aí para o pessoal que está conhecendo o Dungeon World aqui com o Tio Nitro. Então, vocês entraram, o Alterion levou vocês para o pântano. Entendeu? Falou assim, não, é por aqui, gente. É por aqui. Não, eu tenho certeza que é por aqui. Aí quando foi caminhando, vocês entraram no pântano. No outro dia, o Alterion caiu na areia movediça. Aí, quem que salvou o Alterion? Quem que salvou o Alterion? A Safira com toda a raiva no coração. Safira? A Safira salvou o Alterion. Ah, Alterion. Você me fala, que aí eu situo dentro de Reanon. Qual que é a sua etnia? Como é que é a sua etnia? Qual que é a cor da sua pele, cabelo? Ele deveria ser... Se fosse na nossa terra, de onde você normalmente seria? No mundo antigo, medieval? Ele seria do leste europeu. Do leste europeu. Leste europeu. Ok. Então, provavelmente, você seria um Norquilund. Um Norquilund. O Norquilund são aquelas tribos meio nórdicas. Tem vários tipos de Norquilund. Se é do leste europeu, seria aquelas eslavas. Tem alguns Norquilundes, é mais eslavo. Então, por isso que o grupo confiou em mim. Achou que eu tinha esse conhecimento. Mas, na verdade... Exatamente, exatamente. Aí a Safira fala assim, Ah, é a cabeça virada que nem um... Como todo Norquilund. Não pode... Não pode... O clima não pode esquentar um pouquinho porque ele já não consegue pensar direito. E vocês estão assim na primavera. Então, está relativamente quente em comparação com as terras nórdicas. Então, ela faz essa piadinha entre os Norquilundes e os Muktas. E aí, beleza. Mas foi só isso que aconteceu. Areia Movediça e Pântano. Isso que aconteceu. A Safira salvou você de lá. Ah, e bota aí no seu relacionamento com a Safira. Está a menos um. Ela está com raiva de você. Ah... Aguardem aí, galera. Steam Hunters. Steam Hunters. EBTA, tio Nitro. Tá? Vai ter relacionamentos lá. Bota aí. Está a menos um. Não deixa chegar a menos dois, não, hein? Ele é um constante, né? Vamos ver. Ah, mas... Você ganhou XP. Ganhou XP, não ganhou? Ganhei, já marquei, já. Ganhou XP. Ganhou XP. Beleza. Então, agora... O Bart é o... Batedor. Batedor, né? É o batedor? É. Então, vai lá. Você está olhando lá o Barata Tonta fazendo o Diabo A4 lá com a caravana. E aí, vamos ver o batedor. Beleza. Ele nota perigo. Vamos lá. Porque aconteceu um perigo nessa jornada. Vamos ver. É no dadinho de sabedoria. Então, você está olhando... Deixa eu ver um pouquinho. Eu tenho que preparar. Eu tenho que preparar a ficção, né? Então, Bart, você está olhando. Você está olhando. De repente, depois que a Safira estava tirando o nosso amigo Altério da areia movediça. Estava tirando da areia movediça. Ela xingando ele abés. Foi assim. Nossa, que lunde maluco da cabeça. Não sei. Não sei o que vocês descem lá do gelo. Vocês têm que ver que ficar no gelo. O que você está fazendo aqui e tal. Nós estamos perdendo tempo para caramba. Ela está lá xingando quando você nota os arbustos mexendo próximo à areia movediça. E aí? Ela fala assim. Sabina! É isso aí mesmo, né, Lucas? É isso mesmo, né? E aí? Você está notando. Aí o que você fala? Fala para todo mundo fazer silêncio, assim. E aí todo mundo olha para mim. Aí eu aponto para os arbustos mexendo. Aí você rola. Aí você rola. É esse aqui da sabedoria, assim? É. É. Falei também. E isso? Rola dois D6 e soma a sabedoria. Deu quatro. Deu quatro? Esse dado já é dois D6 em sabedoria? Dois D6 em sabedoria. Deu três mais um. Deu quatro. Outra falha. Nossa. Aí você apontou para o arbusto. Estava todo mundo olhando para o arbusto. Atrás de vocês. Ah, cara. Esse jogo precisa de uma... Nós vamos arrumar tanta tabela de aleatório. Esse jogo precisa de tabela de aleatório, cara. Ia ficar divertido demais. Então vamos ver. É. Ah, deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar nessa região aqui. Eu quero pegar o monstro aqui. Apareceu um monstro, que eu quero que seja um monstro bem... Bem... Que ninguém nunca usa. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui do... Do manual aqui. E aí, cara? Vocês estão olhando para um lado. E... Atrás de vocês... Atrás de vocês... Saindo de um buraco do chão. Entendeu? Porque foi uma armadilha. Atrás de vocês tem... Vocês estão lá... Ah, vou fazer um mapinha aqui só para... Só para fazer... Só para a gente ver. Capaz de a gente nem fazer a aventura hoje, Mas eu estou achando... Estou me divertindo a beça. E isso aqui é Dungeon World. É assim. Pelo menos é o que me falaram na internet. Aí tem areia movediça. Areia... Movediça. Movediça. Aqui está o arbusto. Que o Bart falou que estava vindo alguma coisa desse arbusto. É. Porém... E aqui está a galera. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. É, é. Galera, é. Só para ter uma noção. Safira. Aqui está o altérion. A Joana está aqui atrás. Você está morrendo de medo. E vai sair perto da Joana. Porque ela estava atrás, né? E aqui na frente está o Bart. Aqui, ó. Vê se deu para ver. Está saindo sem estar invertido o processo, né? Está. É normal. Normal. Ótimo. Então, está aqui, ó. É a inicial da galera, né? Está aqui, né? E aí... Saindo de um buraco no chão. Atrás da Joana. Aqui, desse buraquinho aqui, ó. Aqui é buraquinho ali. É. Sai. É uns... Nossa, eu vou ter tanta tabela de relatório. Sai uns três. Três porque eu ainda não sei como é que é a manha desses Dumbledore aqui. Então, nós temos que ver aqui direito. Sai três Formians Operários. Que ninguém usa em Aventor nenhuma, né? Sai três Formians. Formians é um... Umas... Umas... Arainha, um manóide. Uma aranha, não. Umas formigo manóide. Ele sai lá de dentro. Ah! Vamos! Ah! Chegaram Manos, finalmente. Chegaram Manos nessa parte da floresta. Ninguém vem aqui para essa parte da floresta. Todo mundo odeia essa parte da floresta por causa do... Ainda bem que teve um gênio, que fala assim, gênio, que trouxe o pessoal aqui nessa parte da floresta. É. Aí o outro fala assim, é. Essa aranha movediça que a gente fez aqui deu certo. É. Pegamos um idiota. Aí o terceiro, que é o burro, né? Sempre assim. Tem um burro. Aí. Mas eles parecem ser muito fortes. Mas o primeiro foi assim, não quero nem saber. Eu vou pegar a grandona. E o... E eles aparecem, como ele não avisou, né? Eles surpreenderam vocês, né? É um ataque surpresa. Essa fala é só extra, né? Mas é um ataque surpresa. E... Então esse é o perigo. Que está acontecendo. Né? E eu posso... Eu posso fazer um ataque antes? Não, né? Pode. Isso foi surpresa? Foi surpresa? Pode, né? Pode. Isso eu fiquei meio confuso quando eu estava relendo as regras. Não. Segue a afecção. Eles não surpreenderam. Eles agem primeiro. Segue a afecção. Exatamente. Tá. Então, os... Os... Ah, eu vou usar um breguete que é o... Fate Dice. Que tem um hack que usa que eu achei doido. É nessas horas mesmo que você quer saber. Sabe? Porque eu, como mestre, tanto faz. Se eles acertarem ou errarem, entendeu? Então eu vou fazer um Fate Dice. Que é muito simples. Eu rolo 2D6. E aí... É... Não. Eu não rolo nada. Mestre não rola nada. Nada, Nilton. Mexe com isso não. Ok. Aí é o seguinte. Eles chegam. O primeiro lança a lança dele contra a Safira. Entendeu? E... A Safira é NPC, né? E aí... Eu vou rolar o dano. De cara. Né? Então vamos lá. É 1D6 de dano. Nossa senhora! Não. É 1D6. 1D6. Ah, vou fumar. 1. Acabou aqui. Advanced. Nossa, empolgou aí. 1D6. Isso. Não, empolguei aqui. Calma. Calma, Nilton. 1. 1D6 na Safira. Ai! Nossa! Ela fica pé da vida. E o que ela faz? Aí vocês controlam. Porque eles são drones de vocês, né? São personagens aliados. Então aí vocês controlam. Nem sei se tem regra disso no Dojo. Não, tem não. Não tem não. Então o tio Nitro inventa tudo na hora. Mas é tipo follower, né? É tipo follower. Tipo seguidor, né? Então... Vamos fazer assim, Erika. Tu fica com a Safira e eu fico com a Joana. Tá. Então a Safira vai tirar a Kukri. Kukri? Ela tem Kukri? Ela tem uma Kukri gigante. É, e vai pra cima da formiga. Beleza. Como ela é NPC, ela dá dano de cara. Pode rolar o dano dela. Como que rola o dano dela? É um D10. É um D10. Deixa eu ir por aqui. Nossa. I love the system. I love the system. Que system maravilhoso. Meu Deus do céu. É rápido, né? É bom demais. Deu quatro. Quatro? Yeah. Quatro de dano. Nossa. Aí, formia... Ah, eu esqueci que eu tenho que botar aqui os breguete. Então é formia 1, formia 2 e formia 3. Ah, vamos dar o nome pra eles, Erika? Vamos, vamos. Então, o primeiro como é que chama? É... Primeiro o burro. Como é que chama o burro? Uã? Você falou assim, oh, meu Deus do céu. Ele chama... Ele chama... Cupcake. Qualquer nome? Cupcake. Cupcake. Eu não sei porque eu tinha pensado em alguma coisa relacionada a açúcar também. É, beleza. Nomes relacionados a açúcar. Bom, bom tema. E o número 2, como é que ele chama? Biscoitinho. Biscoitinho. Segue o outro. É o líder que eu quero pegar o primeiro. E o primeiro, como é que chama? O primeiro chama doce de leite. Doce de leite. Beleza. Aí, ela atacou o doce de leite. É. Beleza. Deu quanto de dano o doce de leite? Quatro? Isso já é dano? Quatro é dano? É, já está o dano. Quatro de dano. Beleza. Doce de leite... Ai! Ela acerta. Ela ataca com a cucre gigante dela. Eu descrevo, não. Eu descrevo. Eu descrevo a consequência, não. É o jogador, né? Pode ser. Tanto faz. Nesse caso. Não, eu viro que... Érica, então... É, Érica. É... O que a Safira fez com o doce de leite? A Safira. Então, a Safira saiu correndo, assim, tirou a cucreia dela, saiu correndo e foi para decapitar o doce de leite. É, abateu, tirou as antenas do doce de leite, tirou as antenas do doce de leite e está vazando sangue branco da cabeça do fórmula lá, do doce de leite. Ele, ai, ai, minhas antenas, minhas antenas, ai, minhas antenas. Ele está lá, eles têm... Deixa eu ver o que eles têm aqui. Eles têm... Eles estão com lança. Estão com lança. Ai, 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 minha cabeça! O Alterion já se prepara, puxa a sua flauta e começa a tocar a melodia do Bart. E ele vai tentar dar um incentivo ao Bart. Dar um incentivo ao Bart. Ele está cantando... Como é que é? Fala um pouquinho. Como é que é? Bart, o... Bart... Bate pequenino que mata os gigantes. Vá lá lá na frente e faça a sua parte. Bart, 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 Bart. Ah, legal. Bart, 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 Bart. Beleza, Bart. Beleza. Então, agora, Bart, vai lá. É... Então, aí, o Bart vai, tira a espada e sai correndo do meio para cortar a... Quem que está na... Qual que é a formiga que está na frente? Forme, né? O cupcake... O doce de leite está na frente, o biscoito está no meio, o cupcake está mais longe. É perto e longe. Quem mandou a lança? Quem mandou a lança foi... Quem mandou a lança foi o doce de leite. Então, é. Vou lá no doce de leite. O doce de leite que está com as antenas saindo gosma. Beleza. Manda abraço no doce de leite. Não. Aí, ela vai atacar isso aqui. Isso é matar e pilhar, né? É. Mas fala primeiro, Érica. Ficção primeiro. Fala o que você vai fazer, o que você está fazendo. Descreve o seu ataque, o que você está fazendo no doce de leite. Um detalhe. Pode ser todos os detalhes possíveis. Quanto mais detalhes, melhor. Só não falo o que... A música está te incentivando. Então, ele saiu com a espada assim e foi correndo. Correndo na direção da formiga. Isso. E você quer bater nele o quê? Você quer decapitar, cortar, botar o braço? Ele foi... Tem para lá? Ele disparou assim com a espada. Não, ele estava com a espada assim para baixo. Aí, ele saiu correndo. Ele deu um pulinho para enfiar a... Na verdade, é melhor para pular o baixo, né? Não, você pode dar o seu... O bate e pula alto, viu? Pula alto. É, porque ele é guerreiro. Ele é pobre e guerreiro. Então, ele acerta a cara de 3 metros de altura. Ele acerta a cabeça. Ele tomou o impulso, saiu correndo assim com a espada na mão. Pode subir numa pedra, que tal? Subir numa pedra. Subir numa pedra lá em cima. Isso. Pulou na pedra e pulou na formiga. Pulou no doce de leite. No doce de leite, com a espada, sim. Você quer rachar ele no meio assim, ó? É. Rachar ele no meio? Isso. Beleza, beleza. Então, agora, você rola o matar e pilhar. Vamos ver o que vai acontecer. Está certinho, né, Lux? Está certinho, né? É isso aí. Espera aí, como é que o matar e pilhar tem dado aqui? Como é que é o... Na ficha, lá embaixo. Não é, é. Tem os movimentos. Ah, tá, tá, achei. É, é 2D6 mais força. Ó, já sai com dano? Já. Eu uso dano de 1. Mas tu tem mais um D4 da minha arte arcana. Ah, aí eu rolo separado? Uhum. Espera aí que ele está agarradinho. Ele disse de dano? Deu 1 de novo. Deu 2. 2 de dano? 2 de dano. 2 de dano. 2 de dano no 2 de leite. Isso. Isso. Pau! O 2 de leite morreu, morreu. Você racha ele, você racha ele em dois, assim, ó. Ele cai metade para um lado, metade para o outro, né? E nisso, depois que cai, foi tão destruidor, tão horrendo, que o biscoito e o cupcake falam assim, Nó, cara, nem fudei, eu não vou embora daqui, meu Deus do céu. Aí eles se viram e saem correndo para o buraco, saem correndo para o buraco. Aí a Joana, a Joana, o que que a Joana vai fazer? Ah, isso é uma dica que eu peguei lá da internet também, dos fóruns do Dungeon World. Não tem iniciativa do Dungeon World, mas é legal você fazer uma lista para que todo mundo que esteja na cena participe. Aí você vai fazendo um checklist. Isso é uma dica que os mestres experientes me passaram, cara. Ah, eu estou gostando. Vamos lá. Joana, que aí a ficção fica mais variada, né? É, a Joana é um pouquinho preguiçosa. Ela procura a entrada do buraco, espera eles passarem e vai jogar um míssel mágico ali para fechar o buraco. Ah, ela espera eles passarem, porque ela é boazinha, ela não quer matar eles, não, né? Espera eles passarem, beleza, porque é bom que aí eu boto aqui na ficha da Joana que ela é boazinha. Eu já estou sabendo aqui, ó, boazinha. Né? A Safira é mauzinha. Boazinha e preguiçosa. Boazinha e preguiçosa. E preguiçosa e princesinha. É que a sua inteligência é ser preguiçosa, né? Ele quer resolver tudo de uma vez só. É. Então, jóia. Então, beleza. E é isso mesmo. Pó! Estoura e o buraco fecha. E o buraco fecha. Massa! Massa! Como o grupo todo agiu em conjunto, agiu bem. Pode marcar a XP aí, que a cena foi doida. Posso dar a XP quando a cena é doida? Pode, né? Acho que pode, né? Pode, inicialmente, né? Não, mas de acordo com... Porque eu estou querendo julgar hoje, é bem hardcore o Dungeon World. Pode, pode? O XP, ele é pelo erro, né? Que é o 6- e no final da sessão. Ah, só no final da sessão. Não pode ser no meio, né? É, tem um movimento de sessão, encerramento de sessão. E se houver resolução de vinco. Ah, tá. São as três formas de ganhar XP. Eu tenho algum XP, eu perdi alguma coisa? Lá em cima? Não. Não, né? Tá. Não, você só foi bem sucedido. Beleza, beleza, beleza. Não, mas... Mas... É, deixa eu ver aqui. É... Teve alguma coisa... Eu sei que quando tem alguma coisa relacionada com as relações, com os vínculos, porque vocês têm relação agora com os NPCs, com os dois aliados. Deixa eu ver se teve alguma coisa nessa cena, que eu acho legal. Não, acho que não. Assim, se teve alguma relação, entendeu? Teve alguma... Mas acho que não, né? Então, vou lá. Então, joia. Isso. Aí... Deixa eu voltar aqui. Como é que é o... Ops. Como é que é o... Esse movimento básico? Não tem mais alguém que tem que fazer. Ah, não. É só vocês dois mesmo, porque vocês dois são dois PJ mesmo, né? Não tem mais ninguém para fazer teste. Então, joia. Então, essa foi... Foram os eventos que ocorreram, né? Então, depois dessa batalha contra os Formians... Os Formians foram embora. E vocês acham aquele Formian que o Bart partiu em dois? Vocês achavam que ele estava morto, mas ele não está. Ele ainda começa a murmurar. Você vê que, apesar de ele estar rachado, né? Mas é monstro. Monstro funciona de qualquer jeito. Ele começa a murmurar. Eu falo assim... Ai... Ai... Pelo menos... Pelo menos eu morro feliz. Ai... Porque, pelo visto... Vocês estão indo... Para onde os pastores monteses estão desaparecendo de noite. O que você sabe sobre isso? Você sabe alguma coisa sobre os Minotauros? Eu sei, mas... Eu só vou responder se vocês prometeram uma coisa. Me deram uma morte rápida. Nós, Formians, a gente demora para morrer e está doendo demais. Pode deixar. Pode ficar tranquilo. Você vai me dar uma morte rápida? Vou. Vem... Esse... Nós... Nós aqui... Estávamos... Eu e meus colegas... A gente... Estava emboscando... Aventureiros que estavam seguindo... Para a vila de Uril. Porque pastores... Estão desaparecendo à noite. Aí, para quem for mestrar, isso chama-se presságio terrível. Ok? Pastores monteses estão desaparecendo de noite. Ah... 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 E... Não sei se vocês sabem... Ah... 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 Nossa... Será que nós chegamos tarde demais? Se vocês tivessem chegado lá há duas semanas, talvez vocês teriam prevenido a vila de Uril de ser destruída. Mas como vocês atrasaram... Mas como vocês atrasaram... Ah... Ah... É... Mecânica... Mecânica do Steam Hunters. Isso chama-se relógio do estresse. Vai ter outro nome porque esse relógio do estresse está horrível. Mas é isso aí. Já comeu aqui, ó. Já comeu aqui uma hora do relógio do estresse aqui. Beleza. É... A vila foi destruída. E parece que foi por... Ah... Por quê? Não, não está conseguindo falar. Por quê? Por quê? Ah... 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 Estou fazendo a situação para ver se engatilha alguma coisa. Se não engatilhar, tudo bem. Ah... Ah... Porra... Diga logo que a gente precisa saber o caminho também. Porra... Minotauros... Selvagens... Minotauros selvagens que eles retornaram das montanhas... Minotauros selvagens que eles retornaram do forte das ruínas abandonadas do forte de Altai. Aí ele morre. Vai! Pode anotar aí, ó. Ruínas abandonadas do forte de Altai. E vocês nunca ouviram falar disso. Tá? Quer dizer, vocês nunca ouviram falar? Eu não sei. Às vezes alguém aí ouviu falar porque tem aquele movimento, né? O... Scheiße. É ficha, tá legal. Tem aquele movimento, né? É... Falar difícil, né? Uhum. Pode ser. Pode ser que... Vocês nunca ouviram falar, mas pode ser que o Bardo, né? Porque o nosso grande amigo aí, o Altérium, que ele conhece a música do genocídio dos Minotauros, conhece a música do patriarca Górric, do paladino patriarca Górric, do legionário vermelho lendário que fez o genocídio dos Minotauros selvagens. Talvez, 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 o Altérium saiba alguma coisa. Então, se você quiser tentar vasculhar nas suas memórias, nas suas memórias, alguma referência ao forte de Altai, né? Essa é uma boa hora. É, eu tento fazer isso, porque como eu passei boa parte da minha vida escravizado, eu escutava muito as histórias dos Tenebrosos. Não é Tenebrosos, né? Os Tenebrum. É. Tenebrum. Isso é o nome, é o nome normal deles. E eles tratavam a gente feito criança, né? Eles fingiam que a gente não tava lá. E ficavam conversando sobre as coisas e falando, falando, falando. E tudo pra mim é um pouco abstrato, porque eu comecei a viajar o mundo há pouco tempo. Mas, eu tenho muitas informações. E eu vou tentar buscar... ...dentro... ...isso. E vou rolar o falar difícil. Yes. Ó. Rolar o falar difícil, gente. Rola mais inteligência. Com mais 10, o mestre do jogo lhe dirá uma coisa interessante e útil a respeito do assunto. 7 e 9, o MJ dirá apenas alguma coisa interessante. Caberá a você torná-la útil. E o MJ pode perguntar como você sabia disso. Diga-se a verdade. Então, quanto você tirou? 9. 9. Beleza. A coisa interessante que eu vou te dar, e você vai ter que tornar útil, né? É o seguinte. É... Legal que a aventura é toda aberta. Não tem nada do forte de Altaí aqui. Eu que vou ter que inventar algum trem aqui. Então, vamos lá. Beleza. Se tivesse alguma coisinha aqui pra me ajudar, né? Ô, 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 Joe. Mas tudo bem. Vamos inventar coisas. Ok. O forte de Altaí, né? Quando a gente vai improvisando, a gente vai devagarzinho. Então, é um forte. Você sabe disso, que é um forte. E você sabe que... Ah, isso aqui eu posso te falar pra você me ajudar aí também. Você sabe que esse forte foi construído pelos antigos minotauros. Antes dos... Esses minotauros selvagens, na verdade, eles não eram tão selvagens assim. Entendeu? Esse construído é um forte, deve... É um forte... Ah, eu vou ter que dar o... É, vou dar o mais lórico, então. É um forte bem primitivo, assim. Tipo, feito de monolito. Como se fosse da época da idade... No início da idade do bronze, sabe? Não é porque... Eu não quero que vocês imaginem que é o forte, assim, medieval. É um forte primitivo, assim. Tipo... Bem rústico. Rústico, Babilônia. Não, pra trás da Babilônia, né? É um forte, assim, neolítico, né? E... Com traços simples. Com traços simples, com pedras lisas, enormes. E foi construído pelo lendário Moleque. 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 É porque o nome em inglês deve ser Moleque. Mas em português virou Moleque, né? Mas tudo bem. Moleque. Moleque. Porque tem um H no final. Moleque. Moleque. Gostei do vilão. Moleque. O que era o líder monstruoso. Um minotauro selvagem monstruoso. E nas lendas, nas músicas que você canta, Alterion, fala desse Moleque. E ele era o líder dele lá. e dizem as más línguas que ele e os seus guerreiros de elite foram... Quer dizer, dizem as más línguas... Não. Segundo a música, o Moleque e os seus guerreiros de elite, eles foram destruídos completamente pelo paladino patriarca Gorrick. Porém... Aí você completa. Não tenho a menor ideia. Porém... Tem que ser alguma coisa com o Forte, hein? Tem que ser alguma coisa com o Forte. Porém, ele não foi completamente destruído. Ele foi ferido. E perdeu um chifre. Um não, dois. Perdeu um chifre. Perdeu dois chifres. Dois chifres. E ele foi mumificado no Forte. Ele foi colocado dentro de um bálsamo. E enterraram ele lá. Dois chifres. Ele foi mumificado. É. De forma rústica, com ungüentos e líquidos sagrados. Ele está lá, deitado. Ainda. No seu... Mortuário. Ok. Mergulhado. Mergulhado. Em um ungüento. Tem um nome, esse ungüento? Esse moleque é abençoado. Hã? Deixa eu pensar aqui. É um ungüento. Ah, e tem outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Que aí eu jogo no cenário legião. O moleque... Ele era um seguidor do deus louco Nastur. Inclusive, na... Na... É... Inclusive, ele era um seguidor do deus Nastur. Que é o deus... O senhor dos vermes. É um dos deuses negros. É um dos deuses sombrios. Um dos deuses sombrios de legião. Ele é o filho de Urzótio, o senhor dos abismos. E é o deus louco que causou a grande guerra. Há 15 anos atrás, que devastou a Rianói inteira. Inclusive, onde vocês andam, tem resquícios da grande guerra. Foi uma guerra gigantesca. Imagina a guerra do senhor dos anéis, assim, gigantescas. Detonou tudo. Está tudo sendo... Se reerguendo, assim. Mas ainda tem marcas das legiões de Nastur. Que era de Gobinoide, de Morto Vivo, de O Diabo A4. Para todo lado. E... Só que ele, né? O genocídio foi 600... Foi 500 anos antes. Então, foi antes da grande guerra. Foi na época que o deus Nastur estava aprisionado. Ele estava aprisionado lá em Urdanon. Foi quando ele saiu que gera a grande guerra. Então, ele estava aprisionado lá em Urdanon. E isso você sabe. O Moleque era um seguidor de Nastur. Então, ele era poderosão, mas ele tinha poderes trevosos. Entendeu? Tinha poderes trevosos. E, tipo assim, foi até muito bom que o Moleque não estava na área durante a grande guerra. Senão, talvez, teria sido terrível. Imagina ele com a legião de Minotauros Selvagens, assim. Teria destruído o reino de Androulier. Então, só um lancinho de lore, assim. Só para entrar no clima de fantasia sombria. Então, o Moleque, ele é um seguidor de Nastur. Agora, e aí? O que mais? Você pode me falar. Tá, então o Moleque, ele deu a seguinte ordem. Um pouco de força que ele tinha. Ele pediu... Antes de ser mumificado. Isso. Ele pediu para que essa mortuária dele fosse feita no chão. E as pessoas fossem enterradas em cima. E havia, entre ele e as pessoas, uma espécie de... Pessoas ou os Minotauros? Os Minotauros. Guardia Elite. Dos Minotauros ou Guardia Elite. Uma madeira feita de forma rústica com algumas passagens de ar. Porque ele pediu para que fossem enterrados lá. Para que os guerreiros fossem consumidos pelos vermes lá. E suas energias repousassem em cima dele. Passassem para ele. Mas o corpo dos guerreiros dele está lá. Continua lá também. Os esqueletos. Foi. Todo mundo que foi morto foi colocado lá em cima. É. Uma sugestão, né? Que essa é a conversa, gente. No Dungeon World. E no joguinho do Tio Nito Steam Hunters. Tudo é conversa. Então, a nossa conversa. Ele fez isso porque ele culpou os seus generais pelo genocídio dos Minotauros. Do povo dele. Tipo assim, vocês são uns desgramados. Vão todos enterrados comigo, assim, né? Enquanto o Gorrick estava lá degolando todo mundo. Com as asas de fogo, partando, cortando a cabeça. Ele está lá. Ele sabe que ele não dá conta do Gorrick. Ele chama por Nastur. Meu Deus, Nastur. Me ajude. Mas Nastur estava aprisionado. Aí ele fala assim. Aí eles conseguem... O Gorrick some, né? Quer dizer, não é que o Gorrick some. Isso é o que você sabe dos cânticos, né? Tem muitas lacunas aí. Muitos mistérios aí. Nem eu sei. Mas aí, você sabe disso. Ele enterrou a galera. Enterrou a galera com ele. Porque ele culpou os caras. Legal? E está usando eles, então, né? É. Pois é. Aí é o mistério, né? O que está acontecendo? Por que o... Pelo menos ele acreditava que isso ia funcionar, né? Ah. Isso. Beleza. Então, jóia. Então, massa. Aí você sabe disso, mas você fala para o pessoal? Você conta essa história? Ou você guarda para cima? Eu só falo que existe um minotauro lá, guardado. Chamado moleque. Uma múmia. Uma múmia. Você disse que ele é uma múmia? Uhum. Porque esse forte é um forte antigo. Então, você explica para eles que é um... Então, todo mundo sabe, né? Então, aí, Bart. Você explica para o Bart, né? Uhum. É um forte antigo. Você explica a sua... Você fala as suas suspeitas? De que... Não. Não. Então, tá. Preciso encorajar as pessoas. Esse é o meu pensamento. Se não, como é que elas vão me proteger se elas ficarem assustadas? Elas ficarem assustadas demais. Beleza. Jóia. Então, jóia. Aí, vocês seguem... Vocês seguem... Viagem. É. A gente vai lá para a cidade para ver... Isso. Para a vila de Lúvio. Isso. Exatamente. Então, a próxima cena é vocês chegando na vila. Alguém vai fazer alguma coisa? Quer fazer alguma coisa? Até lá? Eu vou fazer uma média com a sua filha. Vou contar umas historinhas a ela ali para ver se ela não fica tão chateada comigo. Jóia. Beleza. Boa. Para a gente acelerar, então faz um... Faz um... Você conta esse monte de história para ela. Faz só um custom move, um testezinho aí de carisma. 2D6 mais carisma. Me fala os resultados. E soma o relacionamento. Nove, então. Um relacionamento é menos um. É da nove. 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 Então, você conseguiu... Mas com uma... Com um preço. Ok. Você consegue. Aí você vai me explicar qual que é o preço que você teve para ela ficar mais simpática em relação a você. Eu menti. Você mentiu. O que você falou para ela? Eu prometi. Eu disse que tinha uma família no Norte. Inclusive, a minha fala alta é muito bonita. E disse que eu ganhei essa família, né? Essa família não. Essa falta de um nobre do Norte. E que... É... Ele havia me prometido duas safilhas do tamanho dos olhos dela. E que eu daria a ela. Ah, ok. Que isso que você daria. O Bart ouviu. É. Mas aí, se ele vai me desconversar, é outra história. Ah. O Bart sabe que você está mentindo. Ah, então é esse que é o preço. Ele viu você mentindo. Ele viu você mentindo. Para ela. É. Isso. Beleza. A Safira fica toda feliz e tal. Aí pode subir o relacionamento dentro dela, um pontinho. Beleza? Beleza. E aí, a Safira está começando a ficar interessada pelo Altérium. Ela começa a olhar para você, a medida que vocês vão caminhando, assim, e tal. Esse também é um efeito indesejado, que ele não queria de jeito nenhum. Ah, esse é um efeito indesejado? É, porque ele não gosta que as pessoas gostem dele de forma permanente. Então, beleza. Nossa, então é só dois preços, né? Dois preços, dois preços pelo pontinho aí, né? Por ter melhorado o relacionamento com a Safira. Então, Joia, vocês chegam na vila e a vila está toda destruída. Está tudo destruído, tudo quebrado. Tem galinha morta, tem vaca. Vaca não, lá é cabra. Tem cabra degolada para todo lado. Ovelha? Não, era ovelha que tinha? É, ovelha e cabra. Ovelha, cabra, quebrada para todo lado. E está tudo, tudo destruído. E eis que vocês veem no canto, à medida que vocês vão caminhando no meio da vila destruída, sai de uma das casas laterais, assim, sai um... Yes. Sai uma mulher, né? Assim, que o Bart conhece. A Láurea. Como é que é a Láurea, Bart? Ela sai caminhando, ela está ferida, com o braço ferido, assim, a roupa meio rasgada. Mas como é que ela é fisicamente? Ela é mais para baixo, é loura, cabelo, olhos castanhos, assim. Beleza. E idade? É mais para a meia-idade também. Meia-idade. Beleza. Tem família? Tem família, tem família. Aham. Beleza. Ou tinha, né? É. É. O marido dela, o nome do marido dela. Láurea, o nome do marido dela. É. O marido é... Vou, próxima vez, eu vou arrumar uma lista de nomes. Tem que ter lista de nomes para a Dungeon World. Tem que ser o nome dentro do esquema? É, dá um nome. Não, qualquer nome. Então, o nome do marido dela é Robson. Robson. Beleza. Ela tem filho, filhas ou não? Tem três filhos, adultos, rotinha. Que moram lá também? Não, eles já tinham saído da vila. Já tinham saído. Essa é a última coisa que você soube dela, né? É. Eu soube dela. Então, o marido é Robson. Ele é... O marido é o quê? Ele tem alguma opção? Carpinteiro. Carpinteiro. Beleza. Ela sai. Ela sai lá de dentro, assim. Não. Vão embora. Eles vão retornar. Eles vão retornar. Ela olha. Hã? Ó. Bart? Bart? É você mesmo? Sou eu. Sou eu, Laura. Pode ficar tranquila. Há quanto tempo atrás a gente não se vê? Tem... Tem alguns anos. Deve ter o quê? Uns 20, 30 anos. Ou mais. Você ainda estava na legião do Plátano Azul? É. Já há bastante tempo. Bart! Você chegou numa hora horrível, meu amigo Bart. O que aconteceu aqui? Nossa vila. Todos morreram. Nós sofremos um ataque recente. Eu estou sobrevivendo aqui com o resto de comida que tem aqui. porque eu estou com medo de fugir daqui. E também o meu... Ela começa a chorar, assim. Cai no chão, assim. E ela cai de joelhos e abraça você. Porque ela fica na sua altura. Ela chora um pouco no seu peito, assim, e tal. E depois ela fala... Não! A nossa vila foi destruída por um bando de minotauros. Minotauros selvagens. Então é verdade. Sim! Eles vieram aqui e mataram todos. E levaram todos os homens da vila. Os homens fortes da vila. Inclusive, incluindo o meu marido. O Robson? O Robson? O meu marido Robson. Foi raptado? Sim! Eles levaram. Levaram para longe daqui. Eu acho que eles levaram lá para as ruínas. As ruínas do forte? Sim! É longe? Você sabe para onde que é? Como chegar lá? Você já esteve lá? Sim! Essas ruínas... A gente aqui... Ninguém vai lá. É um lugar proibido. É um lugar proibido. Mas ela fica bem no alto das montanhas puras. Fica quanto tempo daqui? Ah! É mais ou menos... Uns dois dias. A pé. Mas se vocês tiverem a cavalo, eu estou vendo que vocês estão aí com esse cavalo, esse belo cavalo, que é o Curisco. O cavalo, né? E aí, talvez, vocês cheguem lá até antes do anoitecer. Mas é um lugar muito alto e muito frio. É onde começa o gelo eterno daqui. Mas não vão. E quando foi que eles foram levados? Eles foram levados há mais ou menos umas seis noites, mais ou menos. É esse tempo que eu estou aqui tentando sobreviver e me escondendo. Aqui, na verdade, ela saiu, né? Hatchcon, na verdade, ela saiu da única igreja. Tem uma igreja patriarca na vila. Ela está toda destruída. Parece que ela foi queimada. E ela falou, não, eu estava aqui me escondendo no subsolo da igreja patriarca. Tanto eu quanto o resto dos sobreviventes. Nós somos apenas umas oito pessoas lá. Nós escondemos no porão da igreja. Mas o nosso padre foi morto e esquartejado. E os santos selvagens se devoraram. Mas vocês acham que eles podem voltar? Por que vocês estão com receio? O que vocês estão pensando em fazer agora? Eles, com certeza, podem voltar. Até agora, já tem seis dias e seis noites que nós não escutamos nada. Que eles não retornaram. Porém, à noite, nós escutamos alguns cânticos vindos lá das ruínas. Da região das ruínas. E tudo isso começou com a chegada daquela vagabunda. Quem? Há uma mulher estranha. Uma mulher estranha. Ela... Diz ela que ela era uma princesa de um reino distante. E que estava aqui para comprar algumas terras. Mas ela só veio aqui perguntar de onde era o forte de Altai. Ela queria ir imediatamente. Ela veio junto com um time de mercenários. Uma equipe de caçadores de recompensa. E eles não voltaram? Bem mal-humorados, assim, com umas armaduras pretas. Ela também vestia uma roupa de negra, assim, de veludo. E tinha uma tiara na cabeça com um rubi. Branca, muito branca. E de olhos meio amendoados, assim. Ela disse que se chamava Princesa Deanera. E que veio distante de um reino chamado... Ai, nem me lembro. Agora. Tá, mas eu me lembro. Deanera deveria significar alguma coisa? Deanera? Não. Não, você lembra. Você acha que significa algo. E o que que significa? Ela diz que é uma princesa. Talvez seja uma princesa importante. Mas não por possuir algo. Mas por querer muito algo. E o que é que ela quer? Então, ela é uma princesa. Ela é conhecida como Deanera, a princesa louca. Ela só falava em se tornar imortal. Isso. Há rumores. Você sabe também, em rumores, que ela seria uma feiticeira. Ok? Aonde que você ouviu falar da princesa Deanera? Os trevosos que falavam. Falavam dela com escárnio. Dizia que só eles e os elfos eram imortais. Ah. Que ela nunca conseguiria isso. Magia nenhuma era capaz de trazer a imortalidade. Ah. Então, essa princesa Deanera, essa princesa Deanera, ela é, né, para julgar em legião, ela é uma seniana, tá? Seniana é um povo, praticamente um povo necromante, que vem aqui das terras mortas. Eles têm a pele cinzenta, olhos brancos ou completamente vermelhos. Eles, é um povo que nasce com poderes necromânticos. eles já nascem e eles vão desenvolvendo se quiserem ou não, né? E os senianos têm uma relação muito próxima com os tenebrums, que são, eles ajudam a costurar, a ajeitar e a fazer a transferência de um cérebro para um corpo novo. Eles dão suporte, né? Eles são, servem quase como clérigos para os tenebrums, para grupos de mercenários e tal. E essa princesa Deanera, né? Ela, ela veio lá das terras mortas, ela, isso que você sabe, ela anda, porque você sabe que se andou com os tenebrums, com a legião fantasma. Ela perambula pelos reinos, né? Vendendo seus serviços necromânticos, principalmente para tenebrums. É lógico que, de maneira secreta, porque as inquisições das três igrejas, se virem ela fazendo isso, né? Como todo feiticeiro em Riannon, ela é perseguida, julgada, queimada e, né? Vai lá, morre. Então, afinal. Exatamente. Então, ela faz isso de uma maneira secreta nos submundos criminosos dos diversos reinos, né? Vocês já ouviram falar que ela tem má fama, né? Ah, Bardo é bom para isso, né? Bardo tem conhecimento do mundo. Então, é isso. Na hora que ela fala isso, é uma mulher assim, de pele cinzenta, Hatchcon, de pele cinzenta e olhos completamente negros, cabelos lisos. E, é... Pela descrição, parece que a Láuria, ela nunca tinha visto uma seniana antes, né? Então, ela não sabe que ela é seniana, né? Mas você já é mais rodado, então você conhece, você já viu senianos, né? Beleza. Eles são das terras mortas, tem um lugar chamado a Necrotirania. Necrotirania é um reino que é controlado por um imperador, Lich, chamado Sartu Korax. É medonho, medonho. O reino do lado é de vampiro, o reino deles é de... É um lugar horrendo, entendeu? Então, jóia. Então, ela fala isso, aí você vai falar pros seus companheiros ou vai deixar quieto? Não, isso aí eu vou socializar, eu acho isso muito importante. Eu vou dizer que ela era conhecida entre os tenebrosos como a feiticeira louca que procurava a imortalidade. Eles falavam dela com escarmo, sempre diminuindo... Pode introduzir, vai introduzindo coisa aí. Sempre dizendo que ela nunca ia conseguir o seu intento. Eu não sei nem o que intento significa, mas eles diziam isso. Pergunta coisa pra ele, Bart. Pergunta... Vai fazendo pergunta, porque aí ajuda ele. É... Não sei se pode fazer isso, vou fazer um jogador fazer pergunta pro outro, mas eu acho doido. O que você quer saber? O que você quer saber da Deanera? O que o Bart quer saber da Deanera? Essa mulher medonha que foi lá pro Forte que vocês estão indo pra lá. Quer saber alguma coisa dela? É, porque que ela cismou com o Forte? Por que que ela... Você sabe? Que ligação que é essa? E aí, ó, aí, Altério, o que você falar tá valendo. Não é braço. Eu respiro fundo, né? Eu não tinha falado sobre o moleque antes. E... olho pro Bart, coça a cabeça, olho pra todo mundo, vai ser a segunda merda na sessão. E digo, bom, agora, eu me lembrei de uma coisa. Ah, no Forte, que nós estamos indo, existe um minotauro. Eu falei do minotauro? O que tá morto? Acho que não. Acho que não. Você não falou. Do moleque. Moleque! Tem um minotauro morto lá. E ele... Tem uma ligação com um deus antigo. Não sei exatamente o que foi que ele fez lá. Mas dizem que ele estava tentando também voltar à vida. Ele quase morreu e mandou que fosse enterrado lá. Talvez ele tenha guardado algum segredo que a Deanera quer. Talvez seja isso que ela veio buscar aqui. Eu sei que ela juntava as partes lá dos tenebrosos. Era horrível. Você dá um embrulho no estômago de lembrar daquilo. Mas... Não é uma boa companhia essa mulher. Pois é. Então, será que ela ter levado os homens daqui ela deve estar querendo fazer algum tipo de ritual? Alguma coisa assim? Provavelmente. Provavelmente. Talvez algo que envolva partes e sangue. Ou ela fez. ou ela fez. Ou ela já fez esse ritual. Será que ela já fez esse ritual? Sobrou algum outro cavalo aí pra gente ir lá mais rápido? Agora a minha história vai melhorar mais ainda. A famosa Deanera. A Laura fala assim a gente ainda nós temos ainda alguns é é é nós temos nós temos aqui alguns garibaldes que é uns pássaros gigantes tipo tipo avestruz assim como é que chamava aquele do final fantasy? Eu esqueci chocobo chocobos isso mas não pode falar chocobo porque é trademark então é chocobis nós temos alguns chocobis aqui entendeu chocobis eu acho que vai servir eu acho que deveríamos ir logo é cada minuto que passa é mais perigoso pra todo mundo Então você vai em cima do chocob é alterio eu vou beleza então o chocob dá uma sacudida assim e tal né e o chocob tá meio estressado assim com você você vai tentar dar uma acalmada no chocob vou não quero cair é o como é que chama é o whisperer chocob é o whisperer chocob whisperer então o que que você tá falando pro chocob o que você tá fazendo pro chocob acalmar eu tô alisando a cabeça dele pergunta ela se tem alguma comida lá pra ele ficar mais tranquilo beleza ela tem um pouquinho d'água um pouquinho d'água passa um pouquinho d'água dá um pouquinho de milho pra ele e tal e aí ele acalma a Laura vai dar vai emprestar aquele colar com amuleto ela tem um amuleto pede pra ela pede pra ela não é pedido tem que ser dado da pessoa não vou virar pra ela e pedir o amuleto amuleto que protege é mesmo tô lembrando disso então apesar de não ter protegido ninguém mas ok mas retcon retcon porque eu lembrei desse elemento retcon steam hunters retcon eles ela ela fala assim nossa eu e as as outras pastoras que ela é pastora eu e as outras pastoras esses minotérios selvagens não conseguiram encostar na gente porque nós temos esses amuletos aqui o amuleto do paladino górric é górric né do paladino paladino górric lembra o amuleto que vocês criaram e tal ela tem mas isso aqui é uma relíquia de família é foi um dos poucos que teve eu tive as minhas amigas estavam lá no porão e aí os os minotauros eles não foram não não invadiram o nosso porão parece que que eles esqueceram que a gente estava lá vocês ficam meio invisíveis isso a gente fica invisível boa invisível ok amuleto anti-minotauro invisível isso parece que eu fiquei invisível com ele com esse amuleto seria útil ele diz assim como quem quer sim mas mas se eu passar esse amuleto para vocês nós vamos ficar sem nenhuma proteção aqui vamos fazer o seguinte são quantos? oito né vocês arrumam quatro e quando vocês forem dormir à noite vocês juntam os quatro amuletos que vocês tem e copem todas vocês e coloca e coloca ao redor é mas então eu só posso passar um amuleto para vocês um amuleto tudo bem foi a proposta que vocês fizeram né é elas vão ficar com os amuletos que sobraram lá ah vocês querem um amuleto para cada um um amuleto para cada um beleza tudo bem ela topa tá mas tem um preço isso ok e o preço vocês podem sugerir o preço que eu estou pensando aqui deixa eu ver ela vai passar um amuleto para cada um mas em troca a gente vai deixar o cavalo a gente vai mais devagar não o cavalo não em troca em troca vocês deixam a safira aqui com a gente para proteger a gente a safira aí a Joana fala assim ah se a safira ficar eu não vou eu também fico eu também fico aí como é que esse é o conflito como é que vocês vão resolver esse problema ah melhor nem ter lembrado do amuleto não pode deixar deixa um amuleto só não precisa dos quatro não é só um amuleto é como é que vamos trazer o Robson de volta você está esquecendo disso o Robson nos ajude sim sim tudo bem sim o meu marido então eu farei o seguinte eu passo um amuleto para vocês se vocês jurarem que vocês vão salvar o meu marido Robson não importa o que aconteça eu vou jurar que eu vou tentar vai jurar que vai tentar não importa o que aconteça ótimo então bota aí no relacionamento bota o nome aí dela Láuria quem que jurou? foi você que jurou? fui eu Láuria aí bota aí o relacionamento com ela é mais um e bota assim jurou trazer o marido como se não faz de santo agora porque aí é aquele lance trazer o marido se você trouxer acontece uma coisa se vocês não trouxerem vai acontecer outra mas agora tem um marcador na ficção ela pode sei lá vocês não trazem o marido ela pode ficar com raiva contratar um monte de ninja para matar todo mundo por exemplo isso é que eu entendi de como é que funciona o esquema então massa então vocês juraram com a Láuria que vão trazer o marido dela no matter what é e ela fala assim tragam ele seja o que for se ele estiver morto tragam o corpo por favor porque eu quero me enterrar e aí ela passa para vocês esse amuleto se ele estiver morto a gente pode trazer só a cabeça muito pesado a gente vai demorar muito sim pelo menos uma prova que ele está morto Laura como é que estão você falou mas se vocês trouxerem vivos eu deixo esses amuletos que são tesouro da nossa família ficarão para vocês para sempre se trouxerem eles vivos se trouxerem ele morto aí não aí eu pego o amuleto de volta é justo amuleto de visibilidade contra minotauro é muito útil mas é valioso vale grana vale grana doido demais doido demais Laura como é que estão as outras pessoas lá que você falou que estão lá no subsolo da igreja está todo mundo bem vocês têm alimentos a gente pode compartilhar um pouco do que a gente trouxe aqui vocês estão precisando de alguma coisa antes da gente partir sim sim nós precisamos de três rações foi por isso que eu falei de deixar o cavalo vocês querem deixar o cavalo e aí vocês vão de chocobes o cavalo não é meu o cavalo é meu o cavalo é o cavalo é do Bart deixar o cavalo deixar o cavalo érica oi bota a mão é ah tá deixar o cavalo você quer deixar o cavalo se deixar o cavalo aí não precisa cortar três rações tá então vai de de chocobes vocês vão de chocobes chocobes então tá então pode porque chocobes na região eles tem selvagem eles capturam e andam o chocobes ele serve para distâncias mais curtas distâncias mais longas tem que ser cavalo mesmo ah tá mas até lá dá para vocês irem de chocobes tá então vocês vão lá de chocobes né e qual que é a cor de chocobes qual que é a cor do seu chocobes altério é cinza cinza e chocobes cinza e o Bart qual que é a cor do seu chocobes é marrom rosado marrom rosado joia a joana chocobes dela é vermelho e a safira o chocobes dela é verde verde e amarelo parece um papagaio gigante é nem um pouco chamativo e cada um tá levando o amuleto vocês vão não é um amuleto só né não cada um tá com um amuleto ah é é vocês conseguiram lembra vocês negociaram com ela vocês falaram que vão levar o marido dela não importa o que aconteça vão levar o marido dela vivo né não vocês podem falar assim ah que se dane ela é uma otária e tal isso aí não ela é minha comadre ela não 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 ok ok vocês vão subindo quando vocês vão se aproximando do Forte Altair vocês veem vários acampamentos enormes assim com um monte de de fogueira e tal e tem ali nessa região tem assim um mais ou menos assim uns oitocentos a novecentos minotauros selvagens todos preparados para a guerra todos com armas enormes assim e tudo e eles são eles são gigantescos dois metros e meio três metros piludo um monte de de amuleto com osso humano e tal tudo preso assim e eles estão todos ao redor do Forte né e eles não notam vocês nada vocês passam de chocobes no meio deles até esbarra eles falam assim o outro bate no outro assim vocês passam atravessam sem que ninguém veja vocês nenhum dos minotauros veja vocês e eles são enormes com quatro chifres assim e tal e aquele cheiro aquele cheiro de 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 bicho assim forte aquele cheiro de vaca assim né aquele cheiro de esterco de vaca assim sufocante né e eles vão um bate no outro outro bate tipo o Taurin né do do Warcraft eles vão dando cabeçada a outros assim e tal e as fêmeas e machos a sociedade é igualitária né então tem fêmea e macho guerreiro assim né parece que está reunido ali só os guerreiros mesmo uma horda mesmo e a sensação que vocês passam me diz vocês vão andando parece que eles estão aguardando alguma coisa aguardando talvez talvez um líder para começar a devastação descer das montanhas e ir seguindo a devastação parece que eles fizeram só um ensaio na vila de Uril né e agora uma reunião parece uma reunião de guerra mesmo e eles estão esperando alguma coisa e lá no forte está meio de noite vocês veem que vem uma uma música vindo lá de dentro uma música não um cânticos cânticos vindo lá de dentro do forte de Altair né e aí vocês seguem pro forte vocês descem vocês querem ficar o que vocês vão fazer esqueci da palavra-chave o que você faz o que você faz é a palavra mágica Altairion o que você faz Bart e vocês me falam o que a Safira e a Joana fazem eles são personagens aliados então vocês que controlam eles entendeu vocês podem decidir as motivações das duas e tal tudo e aí tem como entrar no forte a passagem está aberta tá não tem guarda não tem nada não precisa tá cheio de melotado pra todo lado como é que é tá aberto beleza deixa eu só 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 ver aqui ok só pra entender como é que é o forte tá beleza é um forte monolítico né de pedras tá de noite tá lua cheia a lua celune meio esverdeada lua esmeralda tá no céu brilhando né assim ela é meio amarela meio esverdeada mais pra amarela assim tá brilhando no céu tiranas tá brilhando do outro lado é uma noite de primavera mas vocês já estão numa região muito fria né que tem gelo eterno não está nevando porque está em primavera mas está muito frio então onde vocês andam tem o bafo vocês veem o bafo que vocês estão soltando os os chocobis ah como é que vocês vão agora tem um desafio como é que vocês vão parar porque na hora que vocês saírem dos chocobis né vocês deduzem vocês deduzem facilmente que os chocobis vão ficar visíveis então tem esse problema pra fazer antes tá eu acho melhor deixar os chocobis em um lugar mais afastado amarrados em algum lugar o que você acha Altério é melhor ou então manda eles de volta já aqui ou a gente sai vivo daqui mas eu acho que os minotários são mais rápidos que os chocobis é verdade a gente tem que espantar eles aqui eles voltam os chocobis sabem voltar sozinhos ou não eles vão ficar andando pra todos lados eles são né os chocobis os chocobis são da área não vocês o que que vocês acham o que que vocês acham ah essa é uma boa pergunta o que que vocês acham eles voltam sozinhos ou eles ficam aí bobão o que que vocês acham porque também se eles voltarem sozinhos o que vocês disserem vai acontecer a Laura pode ficar preocupada achando que aconteceu alguma coisa com a gente é melhor soltar por aí mas ela também não vai vir atrás da gente é eles eles voltam pra lá o que que você acha eu acho eu acho que eles voltariam sim já que eles já estão domesticados devem ter o hábito de estar por ali pelo menos perto né dali aham então a gente vai afastar pra fora do campo de visão lá dos minotauros e soltar os chocobis chocobis e eles sabem o caminho de volta beleza esse é aquele tipo de situação que você só acha que vai perder beleza eles voltam eles voltam numa boa quer dizer eles eles saem do campo de visão de vocês aí vocês não sabem o que aconteceu né eles saem correndo correndo assim pro outro lado o acampamento tá no lado lado oposto pra onde vocês soltaram eles e aí vocês veem essa grande entrada a grande entrada lá dentro tá vocês veem que tem alguma iluminação uma iluminação mais espaça o cântico vem lá de dentro tá vocês escutam um cântico é vindo é é a esquerda de vocês vocês estão na entrada assim de um grande de um grande de uma grande fortaleza né dessa fortaleza de pedras pedras negras enormes e monolíticas e lá dentro tá bastante escuro mas existe o brilho bruxuleante de tochas né as paredes as paredes da entrada vocês veem um gigantesco uma espécie de um gigantesco salão de banquetes ok uma espécie de salão assim uma salão enorme assim e aí essa é a entrada vocês querem entrar por outro lado o que vocês querem fazer a gente tá escutando então a gente tá seguindo o a cantoria a gente tá indo pelas sombras assim bem vocês vão eu quero só saber vocês vão entrar vocês vão adentrar as ruínas porque eu descrevi vocês ainda na entrada na porta monolítica lá mas não tem outra entrada né eu procuro vocês podem procurar podem procurar podem contornar contornar pronto eu vou fazer o seguinte eu vou passar gastar um tempo pra ficar observando pra ver se eu encontro algo tá esse é o movimento de discernir realidades tá ok deixa eu só mostrar aqui ó e eu peço também que o tá vendo aqui o Bart faça a mesma coisa vocês estão aqui vocês estão aqui o forte ele segue assim ó ó a entrada aqui então vocês estão aqui ó no ponto um vendo aqui então vocês estão aqui então vocês podem deixa eu botar aqui um norte sul leste oeste ok então vocês estão vocês estão caminhando em qual direção cada um vai pra um lado o forte é enorme tá deixa eu ó isso aqui ó daqui até aqui é mais ou menos 300 metros aqui ó eu acho que não sei se é bom separar não vamos fazer o seguinte a gente vai o grupo inteiro procurando alguma informação que seja o último outra entrada uma brecha qualquer coisa porque a gente só é invisível aos minotauros é verdade isso então vocês estão procurando então rola aí discernir realidades quem que vai rolar uma pessoa o Bart já rola e eu ajudo tá é porque eu li que esse movimento nos PBTAs ele é ele é assim ele é complicado então a dica que eu li é do mestre numa cena deixar apenas um fazer ao invés de ficar todo mundo tentando fazer pra responder tudo quanto é pergunta um faz e os outros ajudam aí faz o teste tá então vocês estão olhando é porque é como se fosse todo mundo olhando né todo mundo procurando pesquisando se for se for um jogo de detetivo alguma coisa assim tá todo mundo pesquisando mas um deles é que faz pro grupo inteiro o discernir realidades depois na ficção pode até dividir as informações pelos personagens né mas é porque senão essa regra pode ser muito abusada pessoal todo mundo fazendo até saber tudo entendeu aí é uma dica aí pra quem for mestrar eu acho que é uma dica boa né então vamos lá discernir realidades quando inspecionar cuidadosamente uma situação ou pessoa role mais sabedoria com 10 ou mais faça o mestre do jogo 3 das perguntas listadas abaixo 7 e 9 faça uma de qualquer forma receba mais um adiante quando agir de acordo com as respostas primeira pergunta o que aconteceu aqui recentemente o que está para acontecer aqui agora o que eu deveria procurar por aqui o que eu considero útil ou valioso aqui quem realmente está no controle aqui e o que não é realmente o que parece aqui esse movimento ele é um movimento complicadinho assim é um dos poucos complicadinhos porque ele é meta então eu não vou responder dentro de personagem vou responder fora e aí vocês é que vão ter que justificar na ficção essa informação que eu vou passar pra vocês porque a informação que eu vou passar pra vocês é uma informação de aventura mesmo né é meta né certinho aí Lucas porque você tem mais experiência não é isso mesmo é isso mesmo né ótimo então vamos lá e aí qual que é a ah primeiro você tem que rolar quem que vai rolar quem vai rolar mas antes antes de quem vai rolar me explica o que você está fazendo Bart o que você está fazendo Bart o Bart está andando ali ao longo da parede e tal e olhando olhando pro muro mas olhando também ao redor assim isso ao redor me fala me fala pra ajudar aqui a gente na ficção me fala o que você está vendo o que você encontrou se encontrou alguma coisa interessante então tem tem uns é um forte então não tem tem uns o que que tem forte esse forte é um forte simples né de pedra lisa é de pedra lisa e pesada é então não tem muita coisa por ver não por exemplo pode ter pode ter plantas eras é tem uma vegetação não tem jardim né porque não é um lugar assim pra ter jardim mas tem uma vegetação crescida assim meio descontrolada em certas áreas meio avançando pra dentro assim eras eras velha é está até avançando bastante por aham músculo tem avançando bastante porque porque estava meio que abandonado esse forte né estava meio não estava né porque era virou tipo um como é que chama mesmo um lugar onde mausoléu ruína né isso ruína uma mausoléu uma cripta virou uma cripta que ficou abandonada muito tempo então está cheio de tem sinais de rachaduras e desmoronamentos é muito talvez é por fora está está bem desgastado assim com as intempéries beleza com é beleza então você está aí se a gente vai trocando informações visuais ó apontando para os lugares né isso estão indo para a esquerda para a direita para para a leste ou para a oeste está vendo aqui vocês estão seguindo aqui para o lado de cá ou para o lado de cá assim depende do que a gente está vendo depende do barulho porque a gente vai seguir barulho e sinais sinais de de a coisa perturbada o barulho o barulho está vindo dessa região aqui vou botar aqui o número dois aqui o barulho está vindo dessa região aqui o barulho de cânticos vem lá do dois está vendo dois a gente está indo para esse lado esse lado ok vocês veem que tem até uma vibração nas paredes vibração nas paredes então isso aí beleza isso aí foi o BART e Artérium o que você está fazendo eu estou tentando procurar aqui a gente para coordenar a ficção aqui a ficção também tem que ter ordem olha lá eu estou tentando procurar alguma forma de entrar sem ser percebido então alguma árvore alguma passagem por exemplo que com esse tempo todo que esse forte foi construído que deu água e vazou talvez fez algum buraco por ali alguma coisa assim é sem contra sem contra me explica como é que é o que é o que você encontra se encontra um buraco se encontra um buraco tá então se encontra se encontra um buraco de onde está vazando água uma tá subindo a água tá subindo ou é um escoador a água tá saindo ou tá tá saindo pra cima pra superfície ou tá descendo pra baixo tá tá descendo é um escoador é um escoador como está a primavera vem de dentro do forte aí vocês encontram vocês veem que tem um córrego vocês não tinham visto antes tem um córrego no lado no 3 que eu vou botar aqui para vocês ah, vocês estão andando para o lado de lá então 3, nossa eu vou usar tanta tabela aleatória, vocês não tem noção não tem noção, eu estou só começando com isso aqui, para ver que doido que vai ficar esse negócio aqui, está vendo ali vocês acharam um córrego inclusive é até estranho porque apesar do gelo da região o córrego, a água ela está fluindo e quando vocês olham para a água você vê que a água é vermelha é água mesmo? é vermelha exatamente uma água vermelha um riachozinho bem bem estreito assim, ali tem dois metros de largura e está indo para lá entendeu? isso que você encontra indo na rachadura então ótimo enquanto vocês estão vendo isso agora rola que agora eu já tenho o que mexer agora rola então aqui o cernir realidade vai ser você? vai ser o Bart vai ser o Bart e aí você vai ajudar cantando aquela cantiga ou não tem um negócio que ajudar o outro rola mais vínculo que possua com a pessoa rola mais relacionamento mais vínculo com dez ou mais aquele personagem vai ser mais um então você tem que rolar antes o artério não, não o artério tem que rolar antes de você rolar porque eu tenho que saber se ele vai ajudar ou não 2D6 isso 7 e aí? 7 então você vai ter mais um o Bart vai ter mais um no cernir realidades porém isso vai ter um custo então esse custo eu vou ver depende do que que acontecer no cernir realidades do Bart e aí eu vou cobrar um custo vamos ver qual custo será então vai lá rola a cernir realidades 9 mais um mais um 10 10 10 você pode fazer 3 perguntas 3 perguntas isso depois você vai ter que o que? depois você vai ter que justificar eu vou te dar uma resposta e você vai ter que justificar como é que o seu personagem sabe o Altério pode ajudar aqui na escolha das perguntas? pode já que são 3 pode inclusive essas perguntas tanto faz é o grupo inteiro não é que é meta então olha lá qual que é a pergunta? seria útil para a gente para as perguntas para a gente eu acho que seria melhor perguntar o que está para acontecer aqui agora o que eu deveria procurar por aqui e quem realmente está no controle é eu concordo concordo com essa tá então deixa eu só ver aqui o legal é que esse movimento ele sempre desencadeia uma cena maravilhosa bem o lance é o seguinte qual que é a primeira pergunta? o que está para acontecer agora está para acontecer que eu devo procurar aqui quem realmente está no controle ok vocês ao chegar aí na hora que vocês olham aí de perto vocês veem que tem uma tem uma fenda que dá para uma luz que está lá dentro e aí na hora que o Bart mete o oião lá o Bart você vê que tem uma uma bela mulher mas de pele cinzenta uma seniana né que com certeza é a princesa de anera ela está levantando assim as mãos né como tem um punhal na mão e na frente da de anera tem um um é um altar um altar todo assim rústico né atrás dela assim tem vários corpos de homens né ai com com a os peitos abertos furados e os corações arrancados atrás dela e amarrado no altar vocês veem que tem um tem um homem mais ou menos de meia idade assim forte né ele está só com uma calça rasgada e com o peito já aberto assim sem camisa mas ele está vivo ele está amarrado assim na no 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 altar e você vê que não ele não está amarrado retcon ele está dois minotauros esqueletos dois esqueletos de minotauros estão segurando o homem no altar ok e o altar né é é tá todo sujo de sangue todo sujo de sangue né e você vê que o sangue vai escorregando escorregando até cair numa valeta é porque esse esse lugar tá todo destruído né ele é ruínas total então tem uma rachadura no chão e essa rachadura né tem uma espécie de córrego que sai dessa rachadura de água então esse sangue do do altar cai nessa rachadura e sai nesse riacho que vocês viram que estava todo vermelho né então fazendo retcon de novo o riacho tá saindo não tá entrando não tá saindo das ruínas então vocês veem esse minotauro tá exatamente e o que que é eu esqueci rótulo grupo ou o que quando tem rótulo grupo é um grupo é um grupo é aí eu decido quantos são é porque eles atacam em grupo aí eu decido quantos são eu decido quantos são ok ok é então são tem dois tá tem dois eles são muito bons então tem dois desses minotauros assim mais esqueléticos carnissais lá né você vê que a deanera também parece que ela ela a boca dela assim tá com sangue né parece que ela ela devorou a mão dela tá suja de sangue parece que ela devorou o coração e enquanto isso ela vai ela levanta o punhal e vai cantando alguma coisa vai entoando o cântico vocês estão escutando a voz dela é sobrenatural é mágica então o cântico reverbera por todo o templo né e e atrás tem esses corpos caídos no chão que estão sem negócio porém tem também alguns alguns aldeões não 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 retcon esses corpos não estão no chão esses corpos estão em pé é os cadáveres eles estão em pé atrás dela em pé e com um buraco aqui assim entendeu e aquela cara meio de zumbi assim os olhos mortos e tudo e mas aqui no peito tem um buraco né e é isso que vocês veem é exatamente isso que vocês veem e na frente do altar tem um grande sarcófago com entalhado as formas de um minotauro gigantesco com quatro chifres né e um uma armadura de general mas está fechado o sarcófago ok ok então é isso é isso mas qual outra pergunta é isso né é então quem está no controle pronto aí a gente tem que ter a resposta para a pergunta né essa é a resposta mais explícita não isso foi o que a gente viu ah isso é o que a gente viu exatamente e aí a outra é o que está acontecendo o que está para acontecer aqui agora o que eu deveria procurar aqui e quem realmente está no controle tá então o que está para acontecer é um ritual que parece que vai trazer algo que está no sarcófago a vida beleza ok é o que que qual que é o outro o que eu deveria procurar por aqui o que você deve procurar por aqui é deixa eu ver o que que deve procurar por aqui é uma arma mas eu não sei como é que vocês vão justificar isso na ficção vocês têm que arrumar uma arma sagrada a arma sagrada do Gorrick ok a arma que ele utilizou para o Gorrick né pode ser que ajude para vocês caso a coisa é assim mesmo é assim mesmo eu falo assim cara é ok então porque é bem meta né eu achei que eu tinha que integrar tudo bem é o contrário é mais difícil é você dizer e depois tentar juntar isso na ficção ok então ah então eu posso juntar na ficção assim bem na hora que vocês veem na hora que você vê isso o nosso amigo Alterion ele se lembra de outra canção que diz que o o Gorrick destruiu o ele feriu de morte o nosso ah não eu posso eu posso chamar os jogadores para me ajudar eu posso fazer pergunta e aí a pergunta vale isso mesmo como resposta é exatamente não é não posso fazer isso posso de qualquer forma eu já tenho a resposta aqui aí você você lembrou de uma outra música né e nessa música diz que o Gorrick o grande paladino patriarca ele executou ele feriu de morte o Malek legal que o nome é fácil lembrar ele feriu de morte o Malek com a sua espada uma espada maravilhosa fantástica incrível fenomenal uma lâmina patriarca chamada a vingadora a vingadora da imaculada não o nome da espada é a imaculada the imaculated e ele tinha essa espada a imaculada e ele feriu de morte o Malek e o Malek foi levado para ser enterrado e aí aquele esquema ele foi enterrado ele foi colocado na cripta junto com os guerreiros guerreiros dele que agora estão ali que agora estão ali né então se caso ah e vocês e vocês veem que o que que está acontecendo aí né ela está cantando e a tampa da cripta já está começando a se mover então parece que o Malek já está na área já está voltando então é ela que está no controle da situação exatamente vocês deduzem isso ela está no controle da situação ela que está trazendo o Malek de volta e vocês deduzem né vocês veem através dessas pistas de que a volta do Malek fez com que as tribos de minotauros selvagens voltassem saíssem de seus esconderijos e se unissem porque o líder dele está voltando a vida e isso é o que o nosso Alterion lembra ele lembra nesse momento de uma canção muito antiga né muito misteriosa mas as pistas que vocês estão vendo você vai deduzindo isso fechando isso e aí pronto porque a a a princesa a princesa que queria ter a vida eterna ela quer roubar o segredo do Malek o que que ela isso ela exatamente isso aí a gente vai ter que descobrir só porque isso é o que você acha que pode ser informações antigas né exatamente você está falando você está falando isso você pode comentar essa suspeita sua isso é uma suspeita sua né não é isso não é isso Alterion você disse que ela estava com esse propósito o que que você acha que ela está querendo fazer aqui exatamente ela quer a informação ou o coração desse do Malek exatamente que é a imortalidade verdadeira né é isso aqui você sabe você tinha falado antes da princesa louca né princesa Aneri e aí vocês deduzem talvez ela esteja trazendo o cara de volta pra isso ou pra outros objetivos também né isso é que vocês suspeitam né vai que ela transforma ele no zumbi e comanda a horda de minotauros ah boa é uma possibilidade aí eu catoco o Bart na música na música na música tinha uma espada grande que matou ele ou ele deveria ter morrido a gente precisa achar essa espada a imaculada a imaculada a imaculada ela deve empilhar ou alguma coisa assim hum será que deve estar aqui dentro né deve estar dentro aqui do é do aí a Samira que está do lado falou assim mas peraí às vezes se a gente conseguir fazer com que ela pare esse ritual talvez nem precise da imaculada vai ser difícil ela fala chichando né porque vocês estão lá no talvez a gente acabar com esse ritual talvez não precise da imaculada aí a Giana a Giana que é a medrosa gente oh meu Deus do céu vamos embora daqui tenho sentindo muitas energias mágicas vindo desse lugar essa mulher é muito poderosa por isso que a gente veio fica quietinha só não grita Robson por favor vamos Bart então é você primeiro que é pequenininho vai 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 então o Bart vai lá na ah Bart você reconhece aquele é o Robson o Robson está lá está vivo ainda não aí eu comento com o pessoal que fala que é o Robson é o Robson aquele é o Robson é o meu compadre é o meu compadre que está ali tá bom imagina só vai 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 o Bart vai lá pé ante pé assim a gente não tem um plano não não entra entra o Bart vai andando assim então você está desafiando o perigo porque tem o perigo de você ser descoberto tem o perigo yes está desafiando o perigo você vai entrar na maciota tem que rolar isso aqui quando se desafia o perigo sim e aí é o seguinte é o que que você você quer fazer o que me fala o que você quer fazer você quer entrar lá e você vai fazer o que só faltou uma informação qual é a luminosidade do ambiente a luminosidade é bem está bem escuro tem algumas está assim penumbra penumbra está uma penumbra tem esse cântico você vê que de onde vocês estão até o altar é mais ou menos uns 50 metros uns 100 metros mais ou menos está de onde vocês estão até o altar é uns 100 metros e a iluminação pega só o altar as lâminas só o altar ao redor atrás dela está os os caras os zumbis né ela está lá na frente do ritual né tem o os dois minotauros caniçais um do lado do outro na frente dela tem o o o sarcófago né e ao redor né aqui está mais ou menos aqui ó aqui tá vendo aqui é o sarcófago aqui é ela aqui é os dois minotauros aqui estão os zumbizinhos e aqui ao redor está escuro entendeu e aí a o Bart né vou botar aqui o B aqui é a fenda ó fenda o Bart está ainda na área de sombra aqui ó tá vendo aqui a fenda aqui sentar aqui o Bart está aqui na área de sombra e aí então vamos lá Bart você está entrando a maciota esses aí que estão atrás dela eles são o que? são os zumbis? são os zumbis eles estão vestidos de alguma coisa? eles são os aldeões eles estão em pés assim ó ah tá eles estão com as roupas rasgadas é o pessoal lá da vila sem coração já então sem coração com buraco inclusive é um zumbi assim que ele tem um buraco que atravessa dá pra ver através dele assim um buraco e só pra ficar diferente né o olho deles ficam chorando sangue o tempo todo assim isso que vocês veem que você vê tem seis desses tá e aí você me fala o que você o que você quer fazer o que você faz o que você quer fazer o que você quer tentar tá tentando fazer vai entrar na futividade nas sombras qual que é o objetivo? você quer eu tinha pensado até soltar o você quer atacar a mulher você quer soltar o o o Robson você quer soltar o Robson é eu tinha que soltar mas o Robson é o centro das atenções no momento né porque a mulher tá pronta pra tá pronta pra sacrificar o Robson exatamente inclusive ela ela tá cantando assim de olhos fechados e com o negócio pra cima né então eu tinha pensado em distrair ela você pode antes de entrar você pode conversar com o resto do grupo porque isso é tipo a estratégia de vocês né pergunta se o pessoal tem ideia o que vocês podem fazer o que vocês acham de distrair de distrair fazer um barulho em outro lugar assim tipo a a feiticeira a Joana é tipo assim destruir umas fazer umas pedras desmoronarem assim em algum lugar pra tentar desviar a atenção da da princesa porque pra gente ganhar tempo eu posso a Joana a Joana fala olha eu posso empurrar a princesa de onde ela tá entendeu jogar ela pra longe você consegue fazer isso Joana sim eu tenho meus poderes telecinéticos posso empurrar ela pra longe e enquanto ela se recupera a gente pode tirar o Robson de lá então acho que a gente pode fazer isso aqui eu consigo jogar ela pra longe você acha que é uma boa? então então é isso aí então quando você jogar ela pra longe eu vou tem dois esqueletos segurando o Robson? tem dois minotauros canissais segurando o Robson e seis zumbis aí a Safira falou assim pode deixar que eu cuido dos zumbis ok então então é isso e o Alter o que você vai fazer? você vai ficar dando moral né pra gente aqui é mas dando energia positiva eu pergunto a Safira se ela sabe lidar com os zumbis sim eu 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 dou cabo nesses zumbis eu não perguntei isso eu perguntei se você sabe onde bater não onde que deve ser pra bater nesses zumbis eu coloquei conhecimento de mortos e mortos vivos como conhecimento de bardo oh legal mesmo se não fosse eu ia perguntar pra você é por conta do David lá com os tenebrosos ah ótimo aí eu quero saber onde é que eu posso acertar no zumbi pra poder contar ela me fala me fala nós estamos criando junto pode falar pode falar porque eu sei que você vai ter uma ideia bem criativa eu não sei mas acho que cortar a cabeça sempre funciona cortar a cabeça botar a cabeça inclusive você olha pra esses pra esses zumbis você sabe porque você tem esse essa especialização né então você sabe que esses zumbis se chamam é um tipo de zumbi que chora sangue eles chamam de lacaio sanguíno lacaio sanguíno e é isso mesmo eles obedecem a vontade dos mestres é isso você sabe que eles são rápidos tá esse é um tipo de zumbi rápido de morto vivo rápido cuidado que eles são ligeirinhos assim são aqueles zumbis você tá acostumado tá aqui logo sim você cabeça é na cabeça né ela tira assim a cucra gigante dela assim e já se prepara pega a feiticeira quem 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 a joana a joana vai pra joana a arte vai pelo cantinho eu vou ficar só aqui tocando pega a feiticeira ela vai lá pra atacar a feiticeira a joana vai lá pra ela se prepara assim e você e e altério o que você vai fazer eu puxo a minha flauta puxo a sua flauta mas você tem que me falar o que você vai fazer eu vou tocar arte artando não eu vou tocar pra incentivar o Bart pra incentivar o Bart então jóia isso então quem o rolamento que vai decidir essa galera toda né porque eu tô com dois NPCs aqui né PJs dois é P P P P P P a Saphira e a Joana o Bart o Alterion vai tocar o negócio então não tem roll nenhum então sobrou só o Bart pode dar errado ah você ainda vai você vai fazer um você vai fazer um rolamento é vai começar a tocar pra gente ver o que acontece mas o o cara que vai entrar lá né você vai entrar lá é o que foi o que foi nada eu escutei um barulho lá fora aqui é e Bart o que você vai fazer você vai entrar lá e fazer o que o meu plano é o Bart o Bart sim é o que o Bart vai fazer o Bart desculpa eu fiquei preocupada o Bart então o Bart vai depois que depois que a Joana jogar a feiticeira pra longe eu vou desviar dos zumbis e vou correr pra eu vou ter que atacar os dois os dois minotauros minotauros beleza 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 pra salvar o me fala o que você vai fazer no primeiro minotauro e como é que você vai atacar o segundo o que é narrativa eu só quero saber o que você pretende entendeu então ele vai fazer malaparismo né então ele vai sair correndo aí ele vai pula em cima de uma pedra dá uma cambalhota corta um minotauro beleza cai do outro lado isso a sua espada pelo que eu lembro a sua espada ela é precisa né ela tem isso espada é ela é perfeitamente balanceada ela é precisa e ela tem alcance adicional beleza inclusive essa espada sua é uma espada élfica tarcariana talvez você tenha roubado de um tarcariano que você matou é lornada isso ela é super leve então esse tipo de movimento seu é o que você faz você é tipo o Yoda lutando entendeu sai dando cabalhota na cabeça assim vai picotando o povo então você vai fazer isso então primeiro a Joana ela chega e joga a a princesa a princesa pra longe e rola o dano da Joana rola o dano da Joana aí na princesa um d4 isso 3 ó ó beleza a princesa cai lá longe né cai lá longe e aí bate você vai entrar pra ir pra cima aí na hora que você vai ver isso ele vai sai correndo com a espada e punho rola força rola força isso eu vou tocar antes né que é pra ele já ganhar o incentivo força pode rolar força pode 4 deu falha com incentivo de quanto de 1 não beleza era no dano ah no dano isso quando é quando dá 4 quando dá isso é o seguinte com 10 você realiza o que você pretendia sem ser afetado pela ameaça com 7 a 9 você tropeça hesita-se com tosse e o MJ oferecerá um resultado pior vai te colocar você num baganho difícil e com escolha desagradável quando fracassa aí é o mestre né que oferece uma 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 situação vou colocar você numa situação desagradável terrível né então na hora que você vai você vai pra cima um dos zumbis aparece você esbarra no zumbi entendeu você esbarra no zumbi e cai em cima do do de um dos minotauros esse minotauro te agarra ele solta o Robson as mãos do Robson e te agarra no pescoço e te levanta assim te levanta e essa situação você tá presa no pescoço ele tá levantado pra cima ele ainda não apertou senão não sofreu ainda nada mas ele tá agarrado com você assim ó levantando te tirou dos pés do chão e você é pequenininho mas você ainda tá com a arma na mão mas você tá presa sem conseguir se mover e ele levantando pra cima tá então esse é o bar então aconteceu ah mas eu sei ajudar ele o meu era pra dar mais dano e eu precisava ter rolado antes ah tá tá então e agora como é que a gente faz por quê continua não sei mas rola rola faz agora eu não não o o altério você continua tocando continua tocando pra ajudar ele porque é adiante então é na próxima isso é adiante exatamente desde que você fizer então rola só pra ver se vai ter alguma consequência pra você ah tá tem que ver se tem alguma consequência pra ele quanto que foi? oito oito o sucesso com um com uma uma consequência né com um preço né isso então você começa a tocar né a sua magia vai enchendo o o nosso amigo Bart né de 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 energia né porque se é dano significa que ele tá ficando mais forte por exemplo né ele fica mais forte então bate você tá mais forte você sente a magia do do altério te encher de uma força sobrenatural depois que eu tô preso né depois que eu acho é agora que você você pode usar essa força pra se libertar se você quiser você quer? tá eu quero então descreve como é que você se liberta mas é o seguinte ele tá me segurando você recebeu uma força sobrenatural tá ele tá me segurando assim depois eu vou falar o custo mas ele tá me segurando assim com as duas mãos isso exatamente eu tô com as mãos livres uma mão tá segurando a espada exatamente exatamente e agora você tem uma força sobrenatural dada pelo nosso nosso bardo querido então eu vou cortar o esqueleto do minotau beleza joia joia você vai chegar e cortar o esqueleto pode dar rola o dano como é que eu o que que eu rolo aqui? só de cara você rola o o d10 eu acho que é d10 né um d10 mais um d4 d10 mais um d4 extra então um d4 isso vai ficar esquisito porque eu não sei fazer os dois juntos e o d10 deu 6 deu 6 nu nu nossa senhora você cortou a cabeça do 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 minotau né ele levantou assim e você cortou a cabeça do minotau a cabeça a cabeça cai pra trás e o minotau você cai junto com o minotau assim ó assim no chão entendeu e o minotau o carnissal solta os braços assim você fica em cima dele porém o na hora que 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 ele que o alterion toca esse essa melodia a nossa amiga a princesa tem a nera ela tá levantando no chão ela ela vira pra ele de onde tá vindo a essa energia mágica né e ela fala com a voz cultural no aí ela faz assim com a mão assim ó sai um raio vermelho da mão dela e esse raio atinge o o nosso alterion e o alterion fica e você se sente enfraquecendo alterion então você ganha debilidade enfraquecido não é assim tô tentando usar tudo todas as regras pra eu lembrar é isso mesmo né então você marca na sua ficha né no na força é isso depende afetou a força afetou a força enfraquecido né deixa eu ver é isso mesmo não é eu acho que a caixinha tá perto da força não é assim que o povo coloca é é menos quanto é porque eu quero mestrar rádicole fraco exatamente menos um marca debilidade aí fraco menos um exatamente estou julgando aqui Dungeon World puro sangue menos um então esse raio essa magia cai em você você se sente enfraquecido e pior você perde como é que eu rolo o dano do dos dos monstros é é vocês que rolam é o jogador que rola não é então tu faz não mas essa não rola dado pronto eu rolo aqui diga aí tá mas não é assim no hardcore não é assim é o jogador que rola o dado não é ele senti na pele ele senti na pele rola um d4 tá dois dois então você tira dois dos seus pvs e vai dois pra ela você vê que ela levanta assim mais forte né e ela levanta tipo vampiro assim durona ela tava no chão jogada no chão por causa da joana ela levanta tipo vampiro assim o que quem são vocês humanos malditos porque os senianos chamam os humanos de humanos né e acham que todo mundo é parecido que o rogoblin e tal tudo pra ele é tudo humano e beleza o que que vocês estão fazendo aqui não importa mais vítimas para o meu ritual beleza originalidade não é o forte da nossa em si o Bart vai perguntar pra ela o que você está fazendo aqui enquanto o Bart está berrando pra ela a Safira o que que a Safira vai fazer Safira está na área ela está lá batendo nos nos zumbis nos zumbis beleza são seis zumbis cada um deles é dois pvs rola aí pra mim os ataques dela rola um ataque e distribui um ataque é um d10 um d10 um d10 exatamente e aí vocês narram o que ela fez seis seis é o ataque é ela detona não ela detona são seis com dois pvs ela detona metade então descreve o que que ela fez quem quer descrever a Safira a Safira fala aí pra mim fala aí pra mim como é que ela detonou metade dos zumbis então ela foi ela chegou no primeiro zumbi cortou assim na barriga aí depois ela virou ela desvirou do outro lado cortou o outro zumbi assim e foi rodou piano assim e foi cortando cortou três foi cortando exatamente e voou tripa pra todo lado caiu na cabeça de alguém caiu na cabeça de alguém rola um d6 deixa eu ver quem caiu na cabeça um no altérion caiu na cabeça do altérion é um dois três caiu na cabeça no altérion caiu aquele monte de tripa na cabeça do altérion né enquanto isso então essa foi a Safira a Joana o que que a Joana vai fazer Joana tá berrando morrendo de medo desesperada e o que que ela vai fazer manda brasa vou fazer o seguinte eu devia ter feito isso antes mas eu vou pegando as manhas aos poucos o Bart você cuida da Safira porque vocês dois são guerreiros mas a gente já tinha pensado falar disso mas já tinha falado isso então massa então altere Joana vamos lá a Joana é sua vai lá manda brasa o que que a Joana vai fazer a Joana vai atacar a Daenerys 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 manda brasa o que que ela vai fazer com a Daenerys ela vai empurrar na parede de novo empurrar na parede de novo manda empurrar o dano D4 2 2 massa ela empurrou empurrou a Daenerys na parede a Daenerys é durona a Daenerys tá de pé ainda ela tá assim presa na parede e aí agora é o artério afunda a parede isso mas se alguém aqui não tem iniciativa não se alguém tiver alguma ideia beleza senão eu vou perguntando Altério o que que você faz eu me dei conta de que a gente precisa de uma espada lembra que isso tem o segundo minotauro aí na área tá eu vou procurar a espada vai procurar a espada beleza ok 1 2 deixa eu deixa eu dar uma andadinha no relógio aqui o relógio do estresse o começa a balangar o como é que chama o sarcófago começa a mexer lá em cima a tampa começa a mexer parece que o meleque tá o moleque tá retornando ok e você vai sair você vai sair correndo na doida atrás do do da lama se tiver um um baú algum expositor eu vou atrás ok nenhum maluco beleza beleza você tá correndo atrás e você vê que quando você passa do sarcófago no centro do salão aquele salão que eu falei pra vocês que tinha tem tem uma estátua uma estátua enorme do gothic ela tá assim rachada metade da cabeça dela tá rachada e você vê que é um enorme paladino com a armadura completa assim uma grande uma espada de pedra e tal em cima de um de um de uma plataforma quadrangular e tá lá no meio tá meio rachado assim mas tá no meio do salão parece que foi erguido lá depois que as ruínas já o estilo dele é um pouquinho diferente é quando a hora que você sai do altar você encontra essa essa mega estátua lá dentro tá e aí eu vou dar o pal assim então parar a sua cena nesse ponto e aí chega o Bart o que você vai fazer Bart ainda tem um minotauro na área minotauro carniçal na área inclusive quando você detona o colega dele né o Robson tá tentando assim sair o minotauro tá arrastando o minotauro canissal tá arrastando o Robson por uma por um por um braço né e durou de outro braço com outro braço ele pega um machado enorme que tem no chão você vê que ele é um minotauro esqueleto de minotauro pega um machado enorme que tava do lado dele assim e começa a levantar e olha pra você ele tá meio que esperando a o se você vai pra cima dele ou não entendeu ele tá assim você vê aqueles olhos é uma cabeça de esqueleto aquele olho aqueles olhos vazados viram na sua direção e é isso que você encontra tá e aí o que você vai fazer aí ele você pode olha o seguinte lembra que tem a Safira e tal você pode chamar a Safira a Safira tá lutando com os outros três quando você olha ao redor você vê que a Safira tá lutando com os outros três zumbis né a Joana tá ela tá entre a princesa Daneras Daneri e o artérium que tá indo em direção ao altar então essa é a situação o minotauro tá segurando o Robson tá segurando o Robson pelo braço esquerdo nossa então eu vou eu vou rolar que tá no chão né porque ele caiu no chão né isso ele caiu no chão aí ele vai rolar ele vai rolar pra direção do minotauro e vai dar uma espadada na perna do minotauro beleza então ele vai é tipo uma finta ele vai correndo no último segundo ele vai rolar e dá a espadada né é uma finta é uma finta beleza finta é isso finta é vanga é é você vai assim ah eu vou pegar aqui em cima mas aí você engana e pega embaixo é isso dá um soco na cara mas aí você faz assim ah pá e pega na barriga isso é que é finta você vai fazer um esquema tipo uma finta você vai correr pra ele ele vai tentar te acertar com o machado é isso que eu tô falando que é a situação ele vai tentar te acertar com o machado aí você quer vai vai se enrolar no chão e cortar a perna dele isso né isso é isso então nós preparamos a cena assim beleza então vamos fazer um teste porque isso é matar e pilhar isso é o clássico matar e pilhar você vai pra porrada você vai combater com um inimigo que pode bater de volta né então é exatamente isso tá certinho Lucas é isso aí mesmo hoje é puro sangue aqui ó puro sangue ok então vamos lá é toda hora ok cadê aqui pode você rola a força rola a força uhul beleza yes ah finalmente soltou tirou quanto 10 10 com 10 cause dano ao adversário e evite o seu ataque eba beleza então é exatamente o que você falou ele passou cortou aí foi matrix você rolou pra frente assim e arrancou as pernas dele rola o dano ele vai perder as pernas não importa quantos PV que ele perdeu ele vai perder as pernas rola o dano eu não tô lembrando do dano o dano é o que ele é um d4 é um d10 é um d10 é sempre um d10 é sempre um d10 na sua ficha é sempre um d10 deu um deu quanto deu um nossa senhora deu um sorte no ataque azar no dano beleza beleza na verdade bateu você bateu com a espada a espada não chegou a danificar o corpo dele mas o momentum que você botou a força que você botou chegou a derrubar ele no chão então isso é que acontece gente aí pessoal que vai jogar Dungeon World Dungeon World é diferente um pouco o hit point não é mesmo entendeu o que vale a ficção então você derruba o bicho o hit point é tipo assim ele ainda consegue continua ele continua mas você derruba o cara no chão pau e como você tirou 10 ou seja uma coisa um sucesso muito bom e você queria soltar o Robson que esse que é o objetivo disso né o Robson ele solta ele cai no chão pro lado assim e solta o Robson ok solta o Robson e ele tá no chão ele tá no chão desengonçado e e tudo dessa desse jeito assim desengonçado desse jeito é vamos só ver o que que a Safira vai fazer o que a Safira vai fazer Safira tá lutando com os 3 não tem mais gente não tem mais 3 ela acabou com 3 da outra vez e agora sobrou 3 tá então aí é olha o T10 que é o dano dela e vai falando o que ela fez ela foi já foi? foi 6 foi 6 quanto que deu? foi 6 conseguiu então o que ela fez ela deu uma cabalhota no chão assim pra ela passar pro outro lado né que ela tava de um lado tinha acabado com 3 zumbis aí ela deu a cabalhota foi lá pro outro lado aí fez uma coisa parecida lá com os outros 3 foi slashing lá todo mundo se foi mudando ela corta pela metade os bichos ela corta pela metade porque a cucre dela é gigante ela vai cortando assim ela vai com um golpe só ela detona os 3 ao mesmo tempo legal doido demais e aí a Joana e agora? a Joana ela vai ouvir o grito do do Alterion pedindo pra ela quebrar a estátua do Gorric então aí o Alterion o que que eu altero o grito pra ela? quebra aqui quebra aqui quebra aqui ai ai calma não grita eu tô muito desconcentrada ai vai logo mulher então rola aí rola aí o dano dela tirar acima de 1 ela detonou 3 detonou beleza estoura assim a a a estátua toda estátua toda e ai de dentro da estátua cai uma espada maravilhosa toda incrustrada toda cheia de joias assim no punho dela né e a estátua e a lâmina dela meio que brilha com um brilho esbranquiçado assim né não um brilho esmeralda né que é a magia da deusa esmeralda um brilho esmeralda na lâmina na hora que que ela aparece cai no chão você vê que a da Daenerys né a Daenara 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 a Daenara ela faz assim o parte do brilho dela acerta o rosto dela e sai até umas fumacinhas assim mesmo ela distante ela distante não porque ela estava caminhando ela estava indo é a última vez que aconteceu o que aconteceu com ela ela estava na parede é porque na hora que a Joana detonou a estátua elas caem da parede né e ai ela vou acabar com vocês vou acabar com vocês eu quero ser um mano desgraçado e ela estava indo na direção do do Alterion quando rebenta a estátua cai a espada e aquele brilho verde chega na sala inteira acerta o rosto dela lá e começa a sair fumacinha do rosto da bruxa ok então esse isso foi o Alterion então rola foi a Joana foi por último agora Alterion o que você vai fazer eu pego a espada isso você pega a espada e ai pego eu levanto faço a minha pose de estou aqui para ele matar e vou andando bem devagarinho para ela ela fica assim e dou aquela olhada para o Bart e já chamo ele o Bart você fica o Bart é porque o Robson o Robson está desmaiado como é que ele está está desmaiado no chão o Robson está desmaiado está desmaiado no chão está lá o Bart vai chegando lá perto o Bart vai chegando lá perto ela fala assim não não está chegando perto dela eu vou de encontro ao Bart para chegar junto dela isso você vê que ela fala assim não não ela vira assim ela vira um dos braços assim para o para o sarcófago fala assim mestre não não e aí você você chegou perto dela eu estou chegando perto do Bart chegou perto do Bart beleza você vê que ela está aquela aquele brilho está meio que queimando ela assim a beça sabe está queimando ela a beça e aí ela levanta as mãos assim para o sarcófago né mas você vê que ela tenta fazer alguma coisa a mão dela brilha um pouco assim e mas nada acontece eu boto o joelho no chão e entrego a espada para o Bart vai que eu estou montando a história e puxo a minha flauta beleza você vê que a Daenerys olha assim é sem poder agir por causa desse brilho esmeralda da da espada quando vocês escutam o berro da safira safira solta um berro e vocês olham para onde está a safira e você vê que a safira está sendo agarrada pelo pescoço por uma criatura horrenda bizarra um monstro uns quatro metros de altura assim com o corpo o corpo dele todo oleoso assim com óleo meio escuro caindo espapento em cima de um corpo cadavérico de um minotauro selvagem enorme de quatro metros de altura né e com dos quatro chifres um dos chifres dele é quebrado assim né e vocês veem que a pele dele é não, dois né, dois chifres dois chifres são quebrados e a pele dele é toda negra toda absolutamente parece uma sombra assim né meio brilhante meio brilhoso o óleo parece petróleo e os olhos onde a única coisa que dá pra ver os olhos são duas duas luzes rubras brilhantes e ele levanta a safira pelo pescoço assim e fala assim humanos vocês mataram vocês mataram todo o meu povo mas agora agora minha vingança minha vingança se espalhará por toda Rianon ele levanta assim a safira a safira não aí ele aperta assim a safira explode jato de sangue e cai tripa pra todo lado e aí a Joana berra não safira meu amor não o amor da vida dela assim aí ela solta vira as mãos assim você vê que sai um grande jato de energia em direção ao moleque sai aquele jato imenso enorme e aí rola aí dois dois d6 que ela tá usando que ela tá forçando a barra com ela rola aí dois dois d4 de dano dela em cima do meleque isso quatro 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 de dano no meleque beleza deixa eu pegar aqui o meleque aqui você vê que abre um enorme buraco no no ombro do meleque no do moleque foi quatro isso e aí você vê que ele ele olha assim pra pra Joana né o o o corpo destroçado da Samira da Safira Safira cai do do punho dele assim né e você vê que ele tira vocês veem que ele tira do sarcófago uma enorme foice é uma foice toda toda rebuscada assim e a lâmina dela brilha com uma energia vermelha e a o cabo dela é todo rebuscado é cheio de olhos que piscam pra cima e pra baixo ele tira essa foice ele assim né e ele e é um tipo minotaurão mas ele é todo negro né todo parece uma sombra e das fuças dele ele começa a a chantar ele sai do sarcófago a perna dele é tipo de de boi assim de bode assim invertida pra trás né ele olha assim pra vocês é isso e a presença dele parece que reenergiza a a princesa Daenerys Daenerys Daenera 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 Parece que é ela tá toda toda detonada tá por causa da energia né mas parece que ela consegue agora se levantar ela não conseguia ela consegue agora se levantar e aí joia então Safira já era tá lá a Joana fez o esquema dela agora é Altério e Bart o que vocês vão fazer é eu digo Bart essa tua hora mata o gigante começa a tocar a música começa a tocar a música tá quanto que foi sete sucesso espacial sete então você vai começar a tocar a música pra ajudar o Bart no dano no dano né e beleza mas vai atrair uma atenção uma consequência tem um preço né você faz isso na hora que você faz isso a você já tá mais enfraquecido a Daenerys a mulher vampira lá a Seniana ela levanta a mão pra você de novo assim e você sente-se enfraquecendo mais uma vez rola aí um D4 dois dois beleza e é você tá enfraquecido que é menos um não acumula né então lembra quando você rolar você tá em menos um e aí você perde dois né e ela sobe dois então vamos lá isso e agora Bart manda brasa o que você vai fazer o que você vai fazer a espada como como que você vai bater com a espada nele lembra que o que você fizer tem consequências na ficção entendeu então se você quiser jogar ele de volta pro sarcófago se você quer é é cortar o braço dele que tá segurando a foice por exemplo se você quer abrir um caminho em relação a fenda pra vocês tentarem fugir ou se bem que ele tá você tá segurando a espada né a espada imaculada a espada exatamente exatamente então essa espada tem tem efeitos em relação a ele né vocês ainda não sabem qual que é mas manda brasa a gente vai te cobrir isso tô pensando se se eu se ele vai por baixo e corta assim atrás da perna dele ou se ele dá aqueles malabarinhos vai pulando assim e vai pulando até ficar na altura dele porque é baixinho né é nele mesmo já pega apoio na coxa sobe pra um braço pro outro vai pulando isso vai pulando escalando o cara vai escalando o cara e vai pra cima na cabeça na cabeça no meio dos olhos no meio dos chips no meio dos chips ok então você vai você vai cortar ou você vai empalar você vai cortar ou empalar empalar beleza é o força né isso é nesse caso é combate mesmo matar e pilhar o cara pode revidar exatamente ele pode revidar então rola força rola força matar e pilhar força eu já tô memorizando nossa é doze é doze parte 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 a música do alterio tá funcionando parte 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 o parte é fogo é genial vai lá por que que deu doze nossa deu muita coisa é doze é deu total total agora rola o dano tem tem alguma nessa no no dungeon world puro sangue tem alguma coisa quando você consegue doze ou treze não tem uns talentos tem uns uns movimentos que dão isso né que dão alguma coisa sorte no ataque e azar no dano foi quanto foi um um de dano não tem problema eu já li sobre isso falta o d4 ainda mas tem efeito na ficção não porque dez ah melhorou total quatro quatro total 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 do geral é quatro beleza porém você 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 acertou quatro mas você está acertando com a imaculada a imaculada a imaculada tem um bônus de é deixa eu ver se tem alguma coisa aqui da espada aqui deixa eu ver beleza arma mágica arma mágica arma mágica é bônus que ela dá ou é pura ficção depende do efeito provavelmente é um efeito mas arma arma dá bônus de dano até quando não a arma ela tem uns rótulos os rótulos causam efeito ah ok então mas elas não 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 tem dano né não o dano ele é da classe dano é da classe é e se eu por exemplo pegar uma mas eu já vi uns equipamentos que dão mais dois tem uns equipamentos assim entendeu já vi isso eu me lembro mas como é uma arma da aventura tem alguma coisa descrita aí se tem alguma algum efeito ah sei não eu só ela tem um efeito sim mas eu só eu só tô meio é só quero saber é isso só quero saber se é deixa eu ver aqui equipamentos é não não tem halberd tem mais um de damage por exemplo a do a do sword tem menos um de damage masterwork mais um de damage essa seria uma masterwork então ela tem mais um de damage ela dá mais um de dano e aí as coisas mágicas é mais magic items deixa eu ver aqui isso ainda continua sendo o rótulo da arma aqui um paladino com essa arma por exemplo a holy avenger aumenta o dano dele pra d12 aham no evil creature may touch it's suffering argotin no paladino is mares the sword aham argotan aham ex of the ah ok ah aham deixa eu só entendi é pura ficção massa massa gostei então é o seguinte na hora que você bate bate com essa espada nele a luz da espada transforma num fogo esse fogo vai consumindo completamente a a criatura entendeu o o meleque e você vê que aquele óleo todo dele na hora que você bate aquele óleo todo ele pega fogo e começa a gritar assim ah 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 e aí ele vai derretendo 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 e vira uma pilha de ossos ossos assim ah petrificados e toda aquela gosma preta que tinha confeito aquele corpo dele fica incandescente ela queima totalmente desaparece no ar a da Nery fala assim não tantos meses de preparação tantos sacrifícios vocês irão pagar não pagar com as próprias vidas não 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 e ela quer nem saber ela vira para vocês e solta sai da mão dela uma rajada de uma energia púrpura e negra em espiral bem descontrolada e começa a invadir assim ela preenche o salão inteiro tipo um furacão de energia púrpura totalmente descontrolada sai da mão dela e aí esse dano ignora a armadura rola para mim um D10 de dano essa energia ela queima vocês queima o corpo dois dois então todo mundo tira dois dois de vida isso e mas está todo mundo essa energia também enfraquece todos vocês eu já estou fraco já está fraco você já estava fraco essa enfraquece ainda mais e aí agora você ganha uma outra debilidade deixa eu ver quais debilidades que eu tenho disponível quais debilidades que tem trêmulo doente atordoado confuso e marcado você fica atordoado você fica atordoado soma mais uma debilidade fica atordoado então agora você está menos dois adiante e aí acabou não acumula mais menos dois é o máximo então joia a safira está lá a safira está morta morreu e a joana está ela toma dois também tira dois dela e aí e o que que Altério o que que você vai fazer Bart o que que você vai fazer o que que a joana vai fazer a mulher está ela está querendo destruir matar vocês não vai deixar vocês vivos eu estou cansado de só tocar e vou meter a mão na massa eu puxo o arco está totalmente atordoado está tudo meio nuvando está vendo aí cuidado para mandar essa flecha em mim se ele dizer um negócio atordoado é uma debilidade de inteligência de destreza é tremo aí eu ganho menos um em inteligência e menos um em força beleza a minha destreza ela continua lá você não está conseguindo pensar direito né de inteligência você está bem não está conseguindo pensar direito está confuso não consegue lembrar das músicas e você está enfraquecido você segura você está com um arco é um arco que você tem é um arco você segura o arco o arco está tremendo na sua mão quer dizer não está tremendo porque é trêmulo mas está difícil de manter o arco porque ele está ficando pesado é ficção gente é ficção não é nada de atributo aí está ficção você está pesado ele arco pesado e aí e aí que eu estou me sentindo em uma cena do cavaleiro de zodíaco todo tremoso lá com a cabeça acabada isso mas você vai tentar meter uma flecha na cabeça da mulher exatamente beleza e erro completamente foi seis foi quanto quatro dois não quatro foi quatro ok ela 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 vira ela vira para você na hora que você faz isso você atira a flecha a flecha sai e passa rente dela assim aí ela olha assim vira para você e faz assim com a mão assim para ela assim entendeu e aí aquela energia dela de sugar aquela coisa de roubar a essência né vai com uma força tremenda na sua direção e puxa mais hit points mais da sua energia vital para ele rola para mim um d4 e aí o que foi Bart eu posso fazer esse defender como é que faz defender pode defender é o seguinte você se joga quer dizer a cena é o seguinte ela está puxando energia para tirar a energia dele você pode se jogar na frente dela para ela pegar a sua energia vital ao invés de pegar tirar a energia do halterium vai fazer isso quer fazer isso vou fazer beleza então vai lá pode rolar rolar rola ai meu deus ainda vou decorar isso rola a constituição exatamente rola a constituição e aí eu vou falar o que vai acontecer esse é o seu desejo vou falar o que vai acontecer não tem o defender aqui defender né é esse mesmo rola a constituição oito oito com sete a oito você ganha domínio um é um ponto de domínio enquanto permanecer na defensiva sempre que você ou aquilo que estiver defendendo sofrer um ataque gasta esse domínio para escolher uma das opções abaixo na razão de um ponto de domínio por opção como a pessoa que você está querendo defender é o nosso amigo alterium então você quer gastar esse ponto agora você ganhou um ponto de domínio você quer gastar esse ponto agora depende das possibilidades as possibilidades número um redireciona um ataque é para você você pode redirecionar esse raio de enfraquecimento para você pode reduzir pela metade você pode reduzir o efeito ou dano do ataque pela metade o dano do ataque no alterium e três você vai reduzir assim você vai colocar o seu braço e o anel que você está usando vai rebater o raio e vai vir para o outro lado você vai abrir as defesas do atacante oferecendo a um aliado mais um adiante contra ele então você pode pular em cima da princesa vampira empurrar ela para o lado e aí a Joana ganha mais um ou o alterium ganha mais um na próxima ação que ele fizer que seja lá o que for ele que decide ou você causa ao atacante a quantidade de dano igual ao seu nível ou então você empurra bate bate com a sua espada ou faz qualquer coisa joga um tapete joga um tapete na cabeça sei lá alguma coisa que você vai fazer vai causar a quantidade de dano igual ao seu nível e aí o que você vai fazer? eu vou abrir a defesa da atacante abrir a defesa a defesa da atacante para alguém atacar então você vai dar um empurrão nela vai dar uma ombrada isso você vai pular sugestão sugestão que você que decide você que jogador você vai pular dar umas cambalhotas e acertar ela assim isso é tipo blanca tipo blanca sair correndo assim ó e acertar ela isso é isso que eu vou fazer beleza então então você fez né porque ela você já gastou o ponto ela fez 7 e 9 é um domínio é exatamente eu não entro nessa história nesse movimento ótimo isso acontece você bate nela ela desequilibra para o lado assim ela desequilibra e mais infelizmente ela causa ela consegue sugar a energia vital do alterion né se é a minha interpretação está correta ela consegue mas o próximo ataque contra ela a próxima ação contra ela vai ter mais um então alterion rola aí é um d4 um d4 rola um d4 que ela sugou o alterion já está magrinho sim já está bem magricelinho sim quatro é o que você perdeu tanto que você perdeu perdeu eu devia ter feito outra coisa mas depois que eu pensei esse ataque passa direto pela armadura passa direto pela armadura a armadura só contém contém um dano a armadura só é para isso contém um de dano ok então beleza ela cai para o lado assim mas ela ainda ela está de pé e está full praticamente nossa mãe entendeu mas pensa o seguinte vocês podem usar não é só arrancar a pv não vocês podem usar o ambiente se eu decidi que a coisa que vocês bolaram é fatal pronto ela foi para o saco entendeu o Dungeon World é diferente não é D&D estou falando para mim e para a galera que está escutando eles podem matar em uma coisa que eles fizerem aí jogar ela no buraco pronto acabou morreu eu não vou rolar dano em poucaria nenhuma né então é isso aí e a vamos ver então quem que é a Joana né Joana que ainda não agiu a Joana agora ela pode ela pode atacar ela pode fazer alguma coisa porque agora a defesa dela está menor né a defesa dela está menor é como eu tenho uma relação mais próxima com o Bart eu vou atacar mais rápido do que a Joana eu vou responder ótimo ótimo beleza manda brasa e oito oito foi e um de dano beleza então descreve aonde que você acertou ela no ombro a flecha saiu um pouco tremida eu mirei na cabeça mas terminei acertando no ombro de raspão no ombro ótimo nossa foi oito foi um monte não eu dei oito no dado um de dano ah um de dano tá beleza acertou no ombro dela acertou no ombro dela e agora a Joana a gente tá esquecendo tem um monte de falha aí tá esquecendo de marcar marcar a XP né é não interessa é marca todo mundo aí marca deve ter sido umas cinco falhas quase quatro falhas por pessoa como fica registrado depois a gente olha não é beleza esqueci desse trem vamos lá manda brasa ela tirou três de dano três de dano ah quem tirou três de dano a Joana a Joana mas o que que ela fez o que que ela fez ela soltou o míssel mágico na cabeça da da cabeça então explodiu na cabeça porque explodindo olha só explodindo na cabeça é a a mulher ela tá sem ver ela tá cega entendeu a ficção ela coloca condições né mesmo que sejam temporárias né então por isso que o jogador tem que saber o que que ele tá fazendo com o ataque dele lembra que você pode criar condições ficcionais no jogo não é só te arrancar a PV tem consequência no jogo mas eu tô com medo de acertar as pedras em cima dela e cair a ruína todinha na cabeça da gente é isso que eu tinha pensado a tampa do sarcófago tava quebrada ou tava inteira porque eu tinha pensado de jogar a tampa do sarcófago não beleza ela tá ela tá cega agora ah porque explodiu um monte de 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 troço na cabeça dela né foi quanto de dano foi quanto três três beleza explodiu um monte de troço na cabeça e aí você vai jogar a tampa na cabeça dela não ela já foi né não isso aí era a Joana a Joana agora é o Bart o que que altere o Bart o que que você vai fazer pode ser você o que que você vai fazer Bart tu tá com a espada sagrada na mão é não eu vou correr vai empalar ela é eu vou empalar ela vou ver se ela ela consegue eu consigo com a espada empurrar ela pra ela cair dentro do rio daquele riacho pode 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 cair dentro do riachozinho pode beleza então você vai empalar ela com a espada e pra ela cair dentro do riacho isso ótimo e aí e aí beleza rola aí que eu já tenho até uma ideia se aconteceu um negócio massa tá então aqui eu vou rolar a força vai rolar é o matar e pilhar matar e pilhar ó deu certo deu certo né na verdade você não rola o matar e pilhar você não rola o matar e pilhar você não rola o matar e pilhar ah logo agora que deu certo não é não não é porque no jogo hardcore mesmo agora ela tá cega ela tá cega ela não pode reagir entendeu ela tá momentaneamente cega então o que que acontece agora se você pular em cima dela e atravessar ela você simplesmente atravessa ela é atravessa ela isso acontece porque ela tá cega então você atravessa ela com a espada e na hora que você faz isso ela cai é com a espada atravessada no no riacho você vai soltar ou vai vai deixar você atravessa ela com a espada e e puxa a espada de volta não eu vou ficar com a espada e puxa a espada de volta dá o dano não precisa nem rolar o dano entra de cara porque ela está foi 8 o dano é 8 já saiu aqui beleza não é isso isso é possível é exatamente isso aí mas o dano a gente rola né o dano a gente rola é mas ela não já tinha rolado antes já saiu aqui não tô perguntando assim em termos da regra nesse caso aí seria direto rolar o dano é já rola direto o dano é isso mesmo beleza nossa agora ela tá ela tá totalmente agonizando porque ela tá com dois PVs tá totalmente agonizando o peito assim sangrando assim tal ela tenta se levantar e não consegue tal e aí o que vocês vão fazer? interrogar interrogar? beleza ela tá toda enfraquecida assim não consegue fazer nada assim tá agonizando perdendo sangue adoidado então faz aí vocês têm vocês podem fazer uma pergunta antes dela morrer nossa Zara uma pergunta que ela tá indo pro saco que pergunta que a gente vai fazer? ah esse que é o lance e quem vai fazer é você que tá com ela lá ah eu sei que tava é isso porque ela tá atravessada ela tá atravessada na sua na lâmina né retcon ela tá atravessada na lâmina pá aí ela cospe tipo anime assim ela vomita sangue assim olha assim ah ah esse é o meu fim vocês acabaram comigo ah meu senhor Nastur não vai ficar satisfeito Nastur não vai ficar satisfeito ah e aí você tem uma uma pergunta a pergunta que você fizer eu vou responder com pura verdade antes dela morrer agora eu nem sei mais o que eu pergunto é que você pergunta Bart pode perguntar pode perguntar pros outros jogadores pro pro Altério que eu ia perguntar o que que ela queria no final das contas mas eu não sei se era só servir lá o Nastur mesmo olha pela pela resposta que ela deu se a gente fosse continuar jogando eu diria pra você perguntar onde está a Nastur porque a gente vai continuar quer dizer a gente vai fazer outra outra sessão a gente vai continuar isso é uma campanha vamos começar a campanha né então depois da campanha porque eu quero adicionar na minha música os vários títulos de Bart até o matador de deuses ah o Nastur ele fica em algum lugar ele fica em algum lugar né ele aparece é o Nastur ele dizem que ele morreu durante a grande guerra ele morreu durante a grande guerra por causa do bando do dragão matou ele sobre na fortaleza voadora dele né ah então eu quero ir atrás o Nastur então eu vou perguntar onde que ele está perguntar pra ela então você fale e responde essa última pergunta se você quiser morrer e em paz não sei se ela gosta ou não de paz pra você é ir para o o mundo do além em legião são três são três mundos espirituais é os seis infernos que do limiar que é dos demônios é os abismos do sem fim que é dos dos horrores dos mortos o mundo dos mortos dos horrores e das abominações cósmicas né onde vive o Nastur onde onde vivia o Nastur porque ele morreu é um deus que morreu onde vive o pai do Nastur que é o Urzot e tem os jardins da deusa que é tipo o paraíso dos o paraíso da deusa dos dragões né o paraíso maravilhoso um lugar lindo onde quem é fiel da deusa vai mas quem não é fiel da deusa é acaba quem é descrente ah tem também o primórdion que é o paraíso dos deuses que é o mundo espiritual dos deuses pra onde que ela iria pra onde que a Daniela ela iria ela como todo seniano como todo mundo que adora Nastur vai para os para os abismos do sem fim para as terras do Brasil ela quer ir pra lá né é eles são adoradores eles adoram são Urzotianos Urzotianos eles adoram Urzotianos o senhor dos abismos ela é uma nasturiana que adora um outro deus que é o filho de Urzot que é o Nastur mas que está morto mas ela fala pelo que ela fala parece que o que o deus Nastur está vivo né se você quiser ir para os abismos não pode falar porque isso é meta é meta vocês podem não já disse já se você quiser ir para o abismo do sem fim nos diga onde o Nastur está senão você não vai para lá Nastur 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 ainda não está mas os pedaços de Nastur estão e eu estava aqui para recolher o primeiro pedaço de Nastur mas agora o pedaço de Nastur desapareceu o pedaço de Nastur era o sangue de Nastur que eu trouxe para cá para trazer de volta Melec mas vocês queimaram o sangue de Nastur vocês queimaram o sangue de Nastur com essa com essa maldita espada agora os nossos irmãos do culto nasturiano tentarão resgatar a carne de Nastur o senhor dos vermes que é o sangue como é que é sangue carne e osso 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 sangue a carne o coração sangue a carne o coração e o cérebro é tem que ter cérebro então cinco elementos né deixa eu ver aqui o sangue sangue carne carne é ossos ossos coração e cérebro coração e cérebro eu tentei resgatar é usar o sangue de Nastur para que o seu servo Melec pudesse é com as suas odas de minotauros arrebanhar o maior número de almas né de almas para trazer Nastur de volta mas eu fracassei mas os seguidores de Nastur tem ainda um dois três quatro chances de trazer de trazer o nosso senhor de volta de volta das ilhas de Darga onde é sua essência as ilhas de Darga que ficam lá nos nos abismos do sem fim as ilhas de Darga Darga é a irmã do Nastur que é a deusa da morte a essência dele está lá mas eles querem que a essência volta né mas eles ainda tem mais quatro chances mais quatro chances a carne os ossos de Nastur o coração e o cérebro quatro chances e e vocês jamais vão conseguir pará-los porque os ossos de Nastur estão na cidade globlinoide de Sograque aí ela morre cidade goblinoide de Sograque é isso vocês descobrem que que existe um plano um plano do culto nasturiano de trazer o deus Nastur de volta e a volta do deus Nastur significa uma nova grande guerra mais catástrofe mais destruição né na e e como vocês tem 17 anos ou seja quando teve a grande guerra o Altérium tinha dois anos né então provavelmente por causa da grande guerra que você virou escravo dos Tenebrums o Bart era de meia idade estava na juventude foi na época que inclusive você lutou na legião na legião na legião na grande guerra né você lutou na legião é do cadê que o Bart a legião do plátano azul na grande guerra você lutou contra as legiões sombrias de nastur provavelmente viu amigos sendo mortos e não sei o que então na hora que ela fala dessa história de nastur vocês já tremem porque é mó trauma pra todo mundo de reanon essa história do deus dos vermes o senhor dos vermes o deus louco nastur é traumatizante pra todo mundo lá e é isso aí então a gente termina a sessão de hoje sobreviver a primeira experiência né yes don't your world foi demais legião world e aí foi massa e pra vocês aí pessoal até o próximo até o próximo agora depois vou pegar aqui o feedback falo pra todo mundo faz a sessão e pega o feedback e vê as próximas até o próximo Nitro Sessions galera obrigado aí por ter assistido até a próxima até mais Tchau Tchau Tchau